convidados, que assim que nós tivermos quórum aqui, que a audiência pública, nós não precisamos de quórum de deputado, mas aprovação de requerimento, sim. Se nós tivermos mais dois deputados aqui, nós vamos interromper por dois ou três minutos para aprovar um requerimento importante para a próxima reunião e retomamos a audiência pública. Esta reunião, portanto, será transformada em uma audiência pública, essa reunião ordinária, que visa discutir, debater, principalmente, visa a nossa comissão abrir uma escuta e pensar no papel do legislativo no sentido do fortalecimento e de proposituras que possam enfrentar esse grave fenômeno das drogas nas escolas. E nós vamos, então, ter um debate aqui. Estou muito feliz e satisfeito. Estamos recebendo pessoas muito representativas sobre o tema. Queria muito agradecer a presença dos alunos do Colégio Marconi, parabéns a vocês pela presença. Está valendo o ponto na nota, não? Ah, está certo. Mas, de qualquer forma, muito bacana a presença de vocês. Espero que vocês também saiam daqui, como nós, enriquecidos pelo debate. E eu começo agora fazendo os convites para nos agraciar aqui com a presença na mesa. É Kessiane, não é? Desculpa, é um nome difícil, sofisticado. Então, a Kessiane aqui, que nos honra com a sua presença, e está representando aqui a secretária Macaé. Agradecer a sua presença. Da mesma forma, com muita honra, convidar a doutora Daniela Yokoyama. Também muito obrigado pela presença, doutora, aqui representando o CAO Educação, não, de defesa da criança, dos direitos da criança e do adolescente. Convidar a major Ana Paula, também muito ativa nessa agenda, representando aqui a PM, o seu comandante. Convidar também, com muita satisfação, a presença aqui da Defensoria. Eu sempre fico muito satisfeito com isso. Convidar o Defensor Público da Infância e Juventude e Ato Inflacional, o doutor José Henrique. Também aqui, e talvez a nossa presença, que teremos mais uma grande atenção, porque é exatamente o que nós queremos focar, o ambiente educacional. Mas a nossa, também a advogada, a doutora Janaine Maria, da Associação de Professores Públicos. Acho que tem muito a contribuir nesse debate. A Raquel, doutora Raquel Martins Pinheiro, especialista em toxicomania, uma pessoa de muito, uma folha de muito serviço prestado à nossa sociedade. Hoje, professora do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais na PUC de Minas Gerais. E eu estou vendo a Patrícia, que não está na minha lista, Patrícia. Vocês discriminaram você, mas a nossa autoridade máxima aqui, a secretária da SUPOD, da subsecretaria, também a Patrícia, convidar para fazer parte da nossa mesa, responsável pela política sobre drogas. Queria ainda ressaltar e saudar com muita satisfação a presença do pastor Epifânio, que sempre contribui com muita sabedoria nos nossos debates, dizer que a fala estará franqueada, apesar da mesa aqui estar completa, obviamente a fala estará franqueada também à vossa senhoria. O nosso amigo correligionário, pessoa atuante na política pública, também nesse segmento, professor, o nosso amigo Sidão, do município de São Joaquim de Bicas. Cadê o Sidão? Está aqui também dizer que nós estamos, obviamente, franqueando a palavra. E a senhora Dilma Abreu Rocha, do Conselho Estadual de Política Sob Drogas, também o nosso órgão consultivo, deliberativo, importantíssimo nos destinos da política estadual sobre drogas. Então, queria muito agradecer a presença de todos e todas, agradecer mais uma vez a presença do nosso pastor do rap, tem sido muito contributivo. E, enfim, eu quero usar muito pouco o meu tempo, estou muito preocupado em ouvir, mas a motivação dessa audiência e de outras audiências que nós estamos realizando nesse ciclo legislativo, se prende a uma visão de que, efetivamente, tudo o que estamos fazendo em termos de políticas sobre drogas no país, especialmente em Minas Gerais, a despeito da boa intencionalidade, a despeito das preocupações, umas mais genuínas, outras menos, mas o fato é que nós temos uma sensação de estarmos enxugando gelo. Tudo o que fazemos é muito pouco. O fenômeno do abuso de substâncias, de modo geral, na sociedade é incremental. Nós temos um crescimento exponencial do uso de álcool pelos adolescentes, temos uma legislação absolutamente tolerante, cumprimentar o João aqui também do Amor Exigente, do nosso Conselho Estadual, muito obrigado pela presença. E, na questão do recorte escola, eu acho que todos iremos concordar que o fenômeno das drogas, do ponto de vista sociológico, é muito complexo, do ponto de vista do enfrentamento. Todos nós concordamos, ou, pelo menos, na retórica, temos uma clareza da necessidade de políticas intersetoriais, contemplando as várias áreas do conhecimento e as áreas da atividade pública, das políticas públicas. Mas também há um reconhecimento hoje, principalmente por especialistas, de que nós temos, entre tantos desafios nessa agenda sobre drogas, o desafio adicional de fortalecer dois núcleos fundamentais para uma contracultura, a cultura do abuso de substâncias, que é a questão do núcleo familiar e do núcleo escolar. A família, obviamente, pelo seu papel de inserção na cultura, o seu papel mediador do comportamento, o seu papel que deve ser exemplar, o papel de percepção das pequenas mudanças de comportamento, que podem indicar alguma mudança relativa ao uso de substâncias, enfim, é um papel que nos cabe muito fortalecer através de comunicação, de ferramentas para empoderar a família nessa agenda. E o papel da escola, porque é na escola, efetivamente, que, principalmente os adolescentes, estão permeáveis à aquisição de uma nova cultura, nos seus ritos típicos de passagem da adolescência, onde os aspectos projetivos, identificação acontecem, acabam formatando uma cultura, comportamento, e o que nós assistimos hoje, muito mais visível, talvez, em um epifenômeno, a questão da violência nas escolas, relatos constantes de educadores até mesmo sofrendo agressões físicas dentro do ambiente, até de sala de aula, mas é preciso entender isso também como um epifenômeno secundário a outros desafios que nós temos, mas especialmente também como um fenômeno consequente do uso crescente de substâncias nas escolas. E nesses imensos desafios que nós temos, é preciso reconhecer também que nós temos um adversário muito poderoso, que é o tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje não é uma coisinha do Zé Ninguém, do Morro, ou alguém despreparado. O tráfico de drogas é um verdadeiro complexo industrial hoje, que utiliza-se até de tecnologias de mercado para entender segmentos vulneráveis, onde pode crescer determinado consumo, uma hora é uma droga que está liberada, outra hora tem que vender outra droga, eles fazem restrição. Então, o tráfico vai se especializando nas suas capacidades de penetrar nessa cultura do jovem, penetrar na cultura escolar, e nós precisamos muito coibir, principalmente o tráfico, tenho insistido muito, coibir o uso e abuso também, principalmente a venda, porque isso é como se fosse um tráfico, de bebidas alcoólicas para adolescentes, hoje nós temos uma clareza de evidência científica que a porta de entrada para o comportamento agritivo de outras substâncias não é a maconha que leva cocaína, que leva não sei o quê, é, na realidade, o abuso de álcool na juventude que formata uma cultura de tolerância às substâncias e induz o adolescente, ou aproxima o adolescente do uso de outras substâncias, e nós precisamos muito de uma integralidade de políticas que contemplem uma fortíssima ação dos órgãos de repressão, com inteligência, para entender esse movimento do entorno das escolas, do tráfico de drogas, dos meninos que já estão fazendo aviãozinho, para a manutenção da sua própria dependência, precisamos entender o papel da saúde mental, no sentido da integração com o componente escolar, oferecendo uma ponte, muitas vezes, do Estado, com essas pessoas que estão vulnerabilizadas, não só pelo uso de droga, mas talvez até como consequência, tendo o uso de droga, dada a sua fragilidade social, do seu microtecido social, família, entorno, precisamos, obviamente, de pensar as políticas de assistência social, que dão suporte e pano de fundo para a política integrada sobre drogas, e, logicamente, nós estamos falando do recorte escola, o papel fundamental, que é a questão pedagógica, da criação de uma cultura de vida saudável, de aliança pela vida, hoje também acho que estamos superados na perspectiva de continuar utilizando significantes absolutamente inviáveis, contraproducentes, não se trata mais de uma guerra, de uma ação contra as drogas, se trata de criar uma cultura de uma aliança saudável, de uma aliança pela vida, uma cultura de valorização de comportamentos e hábitos saudáveis, e que nós precisamos inserir no meio escolar, e, insisto, não vamos demandar da escola uma solução do problema das drogas na escola. Lógico que a escola tem um papel, a educação tem um papel, mas vamos demandar uma verdadeira política intersetorial integrada. Todas essas, para encerrar minha longa intervenção, falei que ia falar pouco, mas todas essas visões que a gente vem colhendo aqui na nossa comissão, elas se prestam à construção de um projeto de lei visando criar uma política estadual sobre drogas. Na realidade, nós temos um órgão importante, que é o nosso Comade, mas que hoje exerce um papel mais opinativo, infelizmente, não tem sequer o fundo estadual, foi regulamentado, entra governo, sai governo, e nós estamos sem o fundo estadual regulamentado. e nós observamos que, assim, eu fui gestor, eu sou muito autocrítico, fizemos uma ação muito robusta, que foi o programa Aliança pela Vida, desconstruído com muita facilidade nesse governo, não vou nem partidarizar, eu acho que esse é um defeito republicano, um governo faz uma coisa, o outro desfaz, o outro faz, o outro desfaz, quer dizer, é uma coisa de uma fragilidade da nossa estrutura republicana, e a verdade é que ações tão relevantes para a sociedade como essa da questão de política de drogas, a despeito de eu ter sido ex-gestor, temos trabalhado com muita dedicação ao tema, eu quero dizer que mesmo os nossos trabalhos foram trabalhos muito frágeis e que não chegaram ao núcleo, na essência do problema, que eu acho que é ter uma política perene, geracional, uma ação sobre drogas não pode estar ancorada em programas de governo, os programas de governo são muito subjetivados, pela boa intenção, na maioria das vezes, mas muito subjetivados na visão técnica dos atores institucionais do governo. E um problema dessa natureza, com uma curva ascendente, inquestionável, tem que ser enfrentado com políticas de Estado, há uma diferença muito crítica entre programas de governo, política de governo e política de Estado. A política de Estado é construída com a sociedade, não é um bando de luminários do governo que tem uma boa intenção, há de se valorizar, antes de ter alguma boa intenção do que não fazer nada, mas políticas de Estado é uma coisa diferente, é isso que nós estamos fazendo, é ter escuto da sociedade, escutar cada ator que está envolvido no fronte, no problema das pessoas, propor dispositivos legais que ancorem e dê perenidade a balizas de uma política de Estado que diga aos governos, seja A ou B, vermelho ou azul, que for, diga, olha, aqui em Minas Gerais, para construir uma política sobre drogas, tem essa diretriz aprovada pela Casa do Povo, tem que ter esse orçamento tal, tem que ter essa diretriz técnica, tem que ter esse fundamento ideológico, tem que ter... É isso que nós queremos construir, deixar como contributo da nossa passagem, até por obrigação, eu fui gestor, eu tenho a visão da capacidade de gestão limitada e da ancoragem frágil, que são programas de governo na nossa estrutura republicana, e estou vendo aqui a possibilidade de nós termos ações que perenizem, quero insistir nisso, as balizas de uma verdadeira política estadual que priorize, que localize corretamente, que dê dispositivo e força legal para que, de fato, ela seja intersetorial, enfim, quero dizer para vocês que a discussão aqui e a nossa escuta será de fundamental importância nessa interlocução, nesta construção do dispositivo legal, para que não tenhamos aqui uma visão meramente catártica, que estamos aqui para desabafar dos nossos problemas, acabou a reunião, acabou o sentido da nossa audiência, essa audiência terá consequências e a pretensão é muito ousada, é, de fato, colocar uma cunha nessa cultura e, de fato, definir uma obrigação clara dos governos. Eu acho muito importante, no partidarizar essa questão, dizer da obrigação dos governos na perenidade e na solidez de uma política sobre drogas. Então, são essas as minhas considerações, acho que importantes, mas para justificar a nossa iniciativa perante vocês, e eu acho que, dada a representação... Também quero agradecer aqui a presença do Levi, da Daniele, entregante do projeto Direito na Escola, e do Gerson Rubim, também, do projeto Brasil Sem Cor. Cadê o Gerson? Ah, está aqui. Está bom. Prazer, Gerson, e quero insistir, a fala vai estar aberta a todos, vamos tentar ser racional no tempo, mas dá a possibilidade de todos falarem. Eu acho que, como eu dizia, pela presença da Patrícia, que é a gestora da SUPOD, eu acho que a gente podia começar a rodada de manifestações com a Patrícia, a nossa subsecretária de Política sobre Drogas. Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do nosso deputado Antônio Jorge, de todas as autoridades aqui presentes, de vocês. Agradecer a oportunidade e o convite de poder estar participando dessa audiência pública. para mim, especialmente, esse tema do problema das drogas na escola, é um tema que eu escolhi para, além do meu projeto como gestora. A minha área de atuação acadêmica é essa. Hoje eu sou membro da Sociedade Internacional de Profissionais da Prevenção e do Tratamento, que é a ESUP. E a minha especialidade é a prevenção na base escolar. Porque eu acredito que toda a política pública sobre drogas, o foco principal tem que ser a educação. Quando a gente vai falar de repressão, quando a gente vai falar de tratamento, reinserção social, acolhimento, todas essas vertentes e todos esses eixos de atuação da política pública, ela passa pela educação. E, hoje, no governo, num novo momento, a nossa prioridade máxima dentro das políticas públicas, dando bastante importância para os outros eixos, mas o eixo da prevenção tem sido o nosso ponto de partida para o restante das ações dentro do governo. Nós recebemos da Secretaria de Educação, nós estamos fazendo... Eu estou aqui representando o secretário de Segurança Pública também, e nós estamos detectando muito problema do tráfico de drogas ao entorno de algumas escolas, no Estado e nos municípios. Isso é uma demanda que vem crescendo a cada dia. Então, nós vamos começar agora um trabalho conjunto, dentre outros que nós já estamos desenvolvendo, um trabalho conjunto da inteligência da Secretaria de Segurança Pública com a Subsecretaria de Política sobre Drogas e também a Secretaria de Educação, para que a gente possa desenvolver uma política mais eficaz, para a gente trabalhar essa repressão no entorno, uma repressão também qualificada, claro que vão ser envolvidos outros atores, mas de desenvolver ações paralelas, conjuntas e permanentes, para a gente tentar... É um desafio muito grande. No início, logo que eu assumi a subsecretaria, em novembro, nós tínhamos poucos dados, e nós fizemos um levantamento, um dado com uma cientista social, que pegou o perfil dos dependentes químicos, que hoje chega no nosso serviço. Chega no nosso serviço, nós temos um centro de referência de Alcidrogas no estado de Minas Gerais, e nós fizemos uma pesquisa com os dados dessas pessoas que hoje têm o problema da dependência química, da dependência química, ou o uso nocivo de drogas, porque lá era uma das portas de entrada para as pessoas que precisam de ajuda. Enfim, nessa pesquisa, nós identificamos algo que vem, cada vez mais, nos mostrar o direcionamento que a gente precisa dar e a prioridade dentro das políticas públicas. Dentro dessa mostragem de adultos que têm entre 24 anos e 39 anos, hoje, com o problema já da dependência química, que buscou o nosso serviço já pelo problema, 17,8% dessas pessoas iniciaram o uso da substância, tiveram o primeiro contato com a droga entre 5 e 11 anos de idade. E mais de 60,8% tiveram o primeiro contato, o primeiro uso na droga entre 11 e 17 anos. Então, isso ficou muito marcante, nos mostra um direcionamento em que mais de 78% das pessoas que procuram o nosso serviço hoje, por causa do problema da droga, iniciou o uso entre 5 e 17 anos. E um outro dado importante é que mais de 80% dessas pessoas tiveram uma evasão escolar no ensino fundamental. Então, ensino fundamental até os 13, entre os 13 e os 15 anos, porque pegou mais o ensino fundamental 2. Então, isso mostra a preocupação, e eu fico muito feliz quando nós podemos discutir... O doutor Antônio Jorge falou uma coisa que eu venho falando em todos os lugares. Nós precisamos construir as políticas públicas sobre drogas para além dos gestores. Nós precisamos construir políticas que permaneçam, independente de quem está gerindo a política pública. Nós precisamos ter essa consciência como profissionais, mas, antes de mais nada, como cidadãos. Hoje, nós estamos vivendo um momento crítico, onde todas as áreas estão sendo impactadas de uma forma negativa por causa do problema da droga, seja pelo uso direto ou indireto. Então, quero agradecer muito, viu, deputado, a oportunidade de poder me colocar à disposição para contribuir nesse debate, naquilo que eu puder. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Na melhor intenção de nós conseguirmos franquear a palavra a todos, até as 18 horas, que é o nosso teto, eu vou pedir para os nossos ilustres convidados que tentem circunscrever a sua primeira intervenção, porque poderão haver outras ao longo da reunião, mas, na primeira intervenção, o máximo de cinco minutos. E, agora, nós convidamos a Kessiane Goulart, que é a que representa a secretária Macaé, para a sua manifestação. Está correto. Primeiramente, queria agradecer, em nome da secretária Macaé Ivaristo, o convite e cumprimentar toda a mesa em nome do deputado Antônio Jorge e cumprimentar aqui nossos colegas de mesa, especialmente Patrícia, Daniela e Major Ana Paula, que têm sido parceiras da educação nessa caminhada de discussão sobre violências no ambiente escolar, sobre o uso abusivo de álcool e drogas e as consequências e quais políticas que a gente poderia trabalhar, quais projetos em torno dessa temática. Em primeiro lugar, eu queria pontuar que, para a gente trabalhar com essa questão sobre o uso, sobre a questão das drogas, a gente precisa diferenciar muito claramente tráfico e o uso abusivo, o uso nocivo de drogas e de álcool. A gente nunca pode esquecer o uso de álcool e álcool como droga, porque, como o deputado colocou, realmente, a porta de entrada, se é que a gente poderia dizer isso, mas, principalmente, o começo do uso começa pelo álcool, não por outras substâncias, mas a gente precisa diferenciar ele uma coisa da outra, até porque, com o tráfico de drogas e à medida que ele vai se tornando, enquanto um comércio, como crime organizado, de forma mais sofisticada, a gente precisa ter uma atuação dos órgãos de segurança pública e uma atuação em termos de inteligência de segurança, de como nós vamos atuar sobre isso. Mas, com relação ao uso abusivo, o que a gente precisa trabalhar é no campo da saúde, no campo da redução de danos, pensando que essas pessoas estão ali num processo que a gente pode chamar de doença no uso. Elas passaram do limite daquilo que é possível e não dão conta mais de controlar esse uso. E também tem os usos esporádicos. A gente quer pontuar sobre isso, porque, então, a gente traz tudo no mesmo bojo e vai para a escola com essa conversa e a gente não consegue diferenciar aquilo que é a atuação de prevenção, que é a parte pedagógica que a gente vai conseguir atuar. Dentro das escolas, a melhor política que a gente acredita que a gente possa fazer é da prevenção do uso. Outra coisa que a gente queria pontuar nessa questão é que, para a gente fazer esse debate, embora seja importante a gente trabalhar em rede com todos os órgãos do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, os trabalhadores também, nós precisamos conversar com a juventude. A gente precisa dialogar com os adolescentes de juventude sobre isso e de forma aberta, de forma franca. A gente precisa conversar com eles. A gente precisa saber o que eles têm a dizer sobre isso. Quais são as suas experiências? Quais são os seus desejos? O que eles estão dizendo sobre isso? Porque, se a gente não dialogar com eles, a gente continua fazendo política distante, de adultos pensando em políticas, quando a gente tem alguma coisa... Que, lógico, a gente tenha lá os adultos, mas, como a gente tem, para prevenir, nós estamos falando em escola, e em escola de ensino fundamental e médio, nós estamos falando de uma faixa etária de obrigatoriedade de 4 a 18 anos. Então, é desse público que a gente está falando, e a gente precisa conversar com eles. Outra coisa que a gente precisa tratar também, cuidado no falar, porque a gente, às vezes, fala das áreas de vulnerabilidade, para a gente que o uso está na sociedade como um todo. Então, às vezes, a gente costuma ter um olhar para as áreas de vulnerabilidade, e a gente acaba criminalizando as comunidades mais vulneráveis, que, em sua maioria, são constituídas de pessoas pobres e negras. Então, a gente acaba juntando também o uso, o comércio às pessoas, a uma determinada classe, a um determinado agrupamento da sociedade. E a gente precisa ter um olhar para isso também, porque a gente já tem números tão estarecedores com relação à juventude, com relação... Que a gente pode chamar de genocídio dos jovens negros, os números já são tão altos que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Então, eu acho que, no debate, a gente precisa trazer isso. Às nossas escolas, realmente, a gente tem detectado esse problema, inclusive, a gente já procurou a Secretaria de Segurança Pública, a gente já está conversando, Patrícia, sobre uma ação com relação ao uso abusivo, ao uso e ao tráfico também. Nós também temos ações conjuntas. A Secretaria de Educação está apoiando, a gente está fechando a parceria, fechando a parceria com o ProERD também, que a gente sabe que é uma política da polícia militar, num programa que há muitos anos vem atuando, que as escolas o recebem muito positivamente, mas a gente também precisa... A gente sabe que o ProERD tem um olhar para as turmas de quinto ano, no final do ensino fundamental, mas a gente também precisa de ter um olhar para o sétimo ano, mas a gente precisa ter um olhar para esses meninos do ensino fundamental, dois, de 13, 14 anos também, a linguagem não é a mesma, na conversa com os dois. E a gente implementou uma política de que a gente está entrando para esse âmbito das violências, que é o Programa de Convivência Democrática, que é um programa fundamentado na educação e direitos humanos, que ele traz na sua concepção a ideia de educação integral, integrada, pensando um sujeito de maneira integral, em todas as suas dimensões, cognitiva, afetiva, estética, mas também integrada ao seu território. Então, um olhar sobre território, um olhar sobre o sujeito que está naquela política, um trabalho intersetorial e um trabalho que está discutindo violências no ambiente escolar de forma muito ampla. Fazendo as discussões das violências duras, essas que mais afetam a escola, que têm a ver com agressão, com o porte de drogas, com dano ao patrimônio, mas também com as violências simbólicas que acontecem ali pelas imposições, das relações de poder dentro da escola e das violências estruturais que marcam a nossa sociedade, porque elas estão lá. O racismo, o machismo, a LGBTfobia, que também precisamos discutir dentro das nossas escolas, para que tenhamos espaços que vão ter conflitos, é impossível negar que não vai ter conflito, mas espaços de menos confronto. E o programa traz em si uma das características fundamentais, que é criar na escola espaços de convivência, a escola ser um ambiente de convivência, de escuta, principalmente de diálogo com os professores, mas de diálogo com os nossos estudantes. A gente não tem aberto mão de discutirmos com os adolescentes, da juventude. A gente tem um grupo de juventude, hoje, que tem pleiteado isso, mas que a gente precisa discutir com eles aquilo que eles pensam da escola, aquilo que eles querem da escola, mas também sobre demais políticas públicas que afetam a eles e que eles fazem parte como público-alvo da política. Acho que as minhas palavras iniciais são essas. A gente acredita também que é preciso construir uma política, uma política estadual para enfrentamento, para tratar da temática das drogas, e que ela precisa realmente sobreviver e perpassar os governos, não interessa de qual partido seja, mas que a gente precisa de políticas públicas robustas para tratar dessa temática que tem crescido, mas a gente precisa de políticas robustas que escutem, que dialoguem com a sociedade desse ponto de vista. E, por último, por isso de conversar com a juventude, porque a gente precisa desmistificar. A gente tem muito mito em torno do uso de drogas ainda, muito mito com relação às drogas, e, às vezes, de forma muito moralista. Então, a gente precisa superar isso também para que a gente possa fazer um debate de política pública em um Estado laico e que escute a todo mundo. Muito obrigada. Muito bem, professora Cristiane, palavras muito pertinentes. Gostaria muito, depois, conhecer em detalhe o programa Convivência Democrática. Acho que está muito naquela linha de que eu comentei, que nós temos que gerar significantes positivos e não significantes contra, proibir, acabar com a hipocrisia de reconhecer que existe um uso disseminado e é preciso criar no usuário uma consciência crítica e não é proibido que a gente vai conseguir isso com o jovem. Então, há muitas vicissitudes mesmo no enfrentamento desse debate. Queria, com muita humildade, aqui fazer uma autocrítica. Vejam só, a gente que vem do Executivo e o próprio Executivo, aqui ressalvado pela postura da professora Cristiane, mas, de modo geral, o Executivo é muito prepotente, muito tecnocrático. A gente sabe o que é bom para o povo. Nós estamos fazendo uma audiência para discutir, estou vendo muito poucos jovens aqui. Acho que nós erramos, não convidamos poucos representantes de jovens, felizmente estão vendo alguns jovens aqui e queremos dar acesso à fala, mas é um defeito, acho, da nossa tecnocracia. Nós precisamos estar sempre nos policiando. Aí fica aqui a fala para todos nós, da comissão, que acho que nós buscamos muito representação nessa audiência, mas acho que procuramos pouco a representação daqueles que mais importam, que são os próprios jovens. Agora nós teremos a satisfação de ouvir a doutora Daniela Yokoyama, promotora de justiça aqui, do CAO de Defesa da Criança e Adolescente, que tem um papel fundamental nessa agenda. Doutora. Boa tarde a todos. Eu vim aqui representando o Centro de Apoio da Criança e Adolescente do Ministério Público de Minas e também a Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação, que é onde eu me encontro atualmente, e na ausência de doutora Paola, que está gozando de licença-maternidade, eu venho também representando o Centro de Apoio. Eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do deputado Antônio Jorge e dizer que eu fiquei muito feliz quando soube do objeto, do deputado dessa audiência pública, tamanha a relevância da discussão pública sobre esse assunto das drogas e a preocupação... E aí eu vou falar do ponto de vista do Ministério Público, acompanhando e cumprindo a função de fiscalizador das leis que são elaboradas pelo Poder Executivo, e aí, nesse processo todo, a importância das audiências públicas para a auditiva da sociedade. E nesse assunto das drogas nas escolas, primeiro eu queria dizer que as falas que me antecederam foram muito pertinentes, corroboros de todas elas, a do deputado Antônio Jorge, com a importância de que as políticas públicas sejam perenes, que sejam políticas de Estado, que a gente ultrapasse cada vez mais essa cultura de políticas de governo, e das pessoas que me antecederam também, daqui a esse ano falando da questão da escuta, da questão da escola diferenciar o uso do tráfico e a forma de tratamento, e eu ouvi esses jovens, e corroboro com tudo isso, nós vamos ainda ouvir especialistas aqui, o doutor representante da Defensoria Pública, a Polícia Militar, então, acho que a gente tem muito o que enriquecer nas nossas reflexões hoje a respeito desse assunto. Eu só queria, para iniciar a minha fala, e depois nós vamos ter a oportunidade de falar mais um pouco, dizer que, do ponto de vista do Ministério Público, a preocupação que a gente vê da implementação, e aí corroborando o que todo mundo que me antecedeu disse, da implementação das políticas públicas de prevenção e das ações de prevenção, porque, na verdade, nós temos aí instrumentos legais já suficientes para garantir isso, e a importância da prevenção vem sendo estampada nas legislações todas, desde a 6368, a Lei Antidrogas de 1976, depois isso foi repetido e aprimorado na 11.343, a questão da prevenção, ela está explorada muito bem na legislação, ela define, inclusive, a prevenção como, se vocês me permitem ler o artigo, porque ele é muito esclarecedor, o artigo 18, da 11.343, ele fala que constituem atividades de prevenção ao uso indevido de drogas, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção. Então, a própria lei já traz que prevenir é traçar ações que diminuam os fatores de risco e aumentem os fatores de proteção. Isso, para a escola pensar a situação das drogas, é fundamental. E essa mesma lei, no artigo 19, ela traz os princípios e as diretrizes que vão balizar as ações preventivas. Dentre todos eles, vale a pena a leitura, é um artigo muito esclarecedor. Tem lá o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade. Tem lá também a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários. Nós temos estudos importantíssimos no Brasil que podem ser utilizados como recursos científicos para traçar as políticas públicas que estão à nossa disposição, que temos feito muito pouco uso disso. Outros princípios e diretrizes. A adoção de estratégias preventivas, que é sobre o que nós estamos dizendo aqui, diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas, considerar o contexto, considerar o público, considerar o perfil, quem são as pessoas com as quais nós estamos lidando para que a gente possa pensar essas ações. Tem outras, como, por exemplo, a articulação entre os serviços e organizações, o investimento em alternativas esportivas, socioculturais, artísticas, profissionais, como formas de prevenção, o estabelecimento de políticas de formação continuada para os profissionais da educação, a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, e lá vai. Então, nós temos princípios e diretrizes para orientar a atuação preventiva. E eu me questiono muito, na minha função de órgão do Ministério Público, sobre as deficiências que nós ainda enfrentamos com as ações preventivas, porque a nossa, muitas vezes, e eu acredito que passe por isso, e aí de todos nós, uma falta de compreensão da real importância e amplitude dessas ações preventivas. E, quando a gente não compreende, isso é um passo para a gente não implementar. E a não implementação, ela gera essa sensação de insatisfação que a gente vive, porque uma legislação que é implementada pela metade, ela não vai atingir os objetivos aos quais ela se propõe. E essa insatisfação que nos gera, como sociedade, diante do que a gente entende como ineficiência da lei, muitas vezes está associada à inaplicabilidade da lei, ou à aplicabilidade pela metade da legislação. A gente pode ver isso, por exemplo, não só na situação das drogas, porque eu citei o artigo da prevenção, mas também no caso da violência doméstica. A 11.340, que é a lei da violência doméstica, ela traz toda uma parte repressiva e que veio com rigor para melhorar, para tentar punir com um pouco mais de eficiência, criando medidas protetivas e tornando a situação mais rigorosa para o agressor, mas ela traz uma parte preventiva e uma parte de prevenção, preventiva mesmo, de prevenção da vulnerabilidade da mulher diante da situação de violência, que ainda engatinha no nosso sistema e que nós não conseguimos implementar. Então, é uma lei que está aplicada pela metade, e, assim como a lei de drogas, nós vivenciamos a sensação de insegurança diante da implementação dessa lei na sociedade. A sensação de insegurança nos gera temor diante do agravamento dessa situação. E o temor, ele facilita com que a gente caia na falácia de acreditar que soluções mágicas e pontuais vão resolver o problema. Quando, na verdade, nós precisamos encarar a complexidade dele e começar a trabalhar nas causas dessa situação. Se a gente não fizer isso, deputado, a gente vai passar mais 15 anos com a situação se agravando e voltando a discutir isso, como aconteceu, por exemplo, em 2002. Desde 2002, a Unesco tem um relatório que é um estudo científico sobre o uso de drogas na escola. E ela lançou esse documento fazendo, inclusive, orientações para os gestores escolares sobre formas de enfrentar essa questão e de traçar diretrizes e ações preventivas e repressivas também, porque também é necessário. E esse documento, em 2015, ele foi novamente, uma nova pesquisa, e agora a Ida Flaxo, com o Ministério da Educação, que lançou as mesmas orientações, dizendo o seguinte, 15 anos se passaram e as recomendações não foram atendidas, e principalmente as recomendações de cunho preventivo. Então, enquanto nós não encararmos na realidade e garantir concretude para as ações de prevenção, nós vamos passar os anos e as décadas, vamos continuar discutindo isso, e sem solução para o problema, e ele vai se agravando. Então, isso é muito importante. Eu acho que essa audiência pública, eu venho para cá com muita esperança que daqui a gente possa discutir alternativas concretas e sair daqui, pelo menos, com ações para serem refletidas e pensadas sobre as causas do problema. Porque, senão, pode vir uma legislação estadual que vai ser tão ineficiente, deputado, quanto a legislação federal na parte preventiva. Se a gente não assumir alguns compromissos que vêm com a consciência do problema, fica difícil. E eu tenho muita esperança que a gente consiga isso, porque, se a escola, se a gente perde a batalha para as drogas dentro da escola, a gente perde a esperança de construir uma sociedade que avança com o tempo, que se transforma. Porque, se não estiver na escola, a escola é o principal local onde a gente vai conseguir, através da... Porque a convivência com a diversidade é inevitável. Em outros segmentos, como, por exemplo, no segmento familiar, a gente tem uma homogeneidade de valores. Nos segmentos religiosos, a gente tem pensamentos mais homogêneos. Nas outras instituições sociais, que frequentamos os clubes, nossos grupos de amigos, nós escolhemos esses ambientes com proximidade de valores. Na escola, é um ambiente em que a diversidade se impõe por necessidade. E é por isso que ela é tão importante para formar cidadão. E é por isso que a Constituição fala, no 205, que o principal objetivo é a formação de cidadão. Porque, se a gente não aprende, no ambiente escolar, a lidar com as divergências, a argumentar para defender as nossas ideias, ao invés de partir para a violência, se a gente não aprende a conviver com o que é diferente dos nossos valores, a gente não vai exercer isso na sociedade. Então, a intolerância que a gente vê acontecendo, a violência que a gente vê acontecendo, é muito fruto também do que a gente não discutiu, muitas vezes, no ambiente escolar. Então, eu tenho muita esperança que a escola não perca a batalha para as drogas, porque essa é a esperança da sociedade continuar evoluindo, se transformando. Muito obrigada. Nós vamos continuar a poder discutir esse assunto. Muito obrigado, doutora Daniela. Muito pertinente. Estava comentando aqui, é importante a gente ver um membro do Ministério Público com esse grau de profundidade e com uma atuação para além do papel somente de fiscalizador, mas, acima de tudo, com essa visão otimista, contributiva na construção de uma política. Estou a conhecendo hoje, mas, realmente, acho que nós poderemos, aqui na comissão, traduzir aí, com essas falas iniciais, uma perspectiva muito otimista de um debate mais objetivo, mais pragmático, para garantir aquilo que a Constituição já derivou em leis ordinárias, em preconcecionais, mas que, de fato, a gente só vem tangenciando. Fazer um parênteses aqui de uma propaganda. Primeiro, saudar a presença do deputado Dilson, dizer da situação, o deputado Dilson é o nosso deputado aqui mais experiente, as suas intervenções trazem sempre muita sabedoria da sua experiência aqui na Assembleia, e o deputado Dilson é membro permanente dessa comissão, então, saudar a sua presença. Já questiono se o deputado quer fazer uso da palavra na sequência, ou aguardar. E eu falei da minha propaganda aqui, de uma ação da Assembleia, que eu reputo muito relevante, porque, de fato, existem muitos planos de fundo na questão do que nós estamos debatendo aqui, coisas que são estruturantes do problema das drogas e que são sempre difíceis de abordar, mas uma delas que eu tenho tematizado bastante, e a professora Kessian também tocou nela, é a questão do equívoco do tratamento do fenômeno através de algum viés moral. Isso é um atraso no nosso enfrentamento desse fenômeno, exclui pessoas, estigmatiza, afasta aqueles que pretendem ter a mão do Estado auxiliando em alguma recuperação, algum apoio, e um dos fatores críticos de uma visão mais atrasada e moral sobre um fenômeno social como esse deriva da criminalização das drogas. Eu, por ser médico, atuei muito do ponto de vista clínico na questão da dependência química, e quero dar o testemunho de que qualquer uso individual é nocivo. A gente precisa construir sempre retóricas, discursos, narrativas, esforço de mudanças cognitivas para evitar o uso de substâncias, mas muito pior do que enfrentar o fenômeno individual de uma pessoa abusar de substâncias é enfrentar o fenômeno coletivo com atitudes proibicionistas, como acontecem hoje no Brasil. E eu, que sou absolutamente contrário à liberação das drogas, nós não estamos preparados, infelizmente o Brasil não tem ainda uma rede de assistência para suportar uma ação como essa, mas eu já sou absolutamente favorável para que a gente comece de passo no sentido de descriminalizar os usuários. E nós vamos fazer um evento aqui, doutora Daniela, que eu já convide todos dessa mesa, que eu reputo de muita importância, nós vamos realizar um seminário internacional com a presença do ministro de Portugal, responsável pela política de drogas de Portugal. Portugal tem uma experiência de 15 anos em descriminalização das drogas, com indicadores muito positivos, droga lá é proibido, mas é descriminalizada, não estigmatiza, ninguém é judicializado porque é usuário de droga, como acontece no Brasil, e isso mudou muito o panorama, os indicadores lá de redução de overdose, de uso, todos melhoraram a partir da descriminalização, teve um grande debate na sociedade, haviam aqueles que se contrapunham, principalmente segmentos, com mais militância religiosa, e havia uma organização de mães que se contrapuseram hoje, são essas organizações, eu visitei comunidades terapêuticas que são gerenciadas por entidades religiosas, e todos, as mães que no passado tinham receio, as comunidades religiosas, todos apoiam a política e o êxito, o acerto da descriminalização das drogas em Portugal. Cultura A, cultura B, nem tudo a gente pode importar com similitude. E vamos trazer também nesse seminário a presença de juristas que ajudaram a estruturar o regramento da regulação do uso da maconha no Uruguai, que é uma experiência que o mundo inteiro hoje está de olho, ainda é muito nova, mas já é possível traduzir na experiência uruguaia algum aprendizado. Teremos aqui, obviamente, atores notórios do cenário científico brasileiro, e estamos pretendendo que um dos ministros supremos venha abrir essa reunião, já que o Supremo hoje, à frente do Legislativo, infelizmente, está debatendo esse assunto e talvez crie até uma jurisprudência na questão da descriminalização. Ficam todos convidados, com muita energia, já podem colocar na agenda, 16 e 17 de novembro, para esse evento internacional, e, obviamente, as autoridades faremos aí os convites formais. Vamos passar a palavra, então, agora à major Ana Paula, representando aqui o coronel PM Giovanni Gomes, coordenador estadual do PROERD. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Antônio Jorge, a quem eu cumprimento todas as autoridades da mesa. Só para iniciar, a doutora aqui falou muito de prevenção, e eu digo aqui, trabalhar com prevenção é uma missão árdua. Árdua, difícil, porque, muitas vezes, ninguém acredita no trabalho da gente, e o resultado a gente não vê de imediato. Então, a polícia militar tem trabalhado essa frente da prevenção. Ano que vem, o PROERD completa 20 anos de existência aqui em Minas Gerais. E também trabalha na questão da prevenção e da repressão qualificada através da patrulha de prevenção, da patrulha escolar em todas as escolas, atuando também na questão da segurança dos docentes, dos discentes. Para iniciar, deputado, não foi nada combinado. Estou vendo aqui o Cabo Brenner, da polícia militar. Nem convidei ele. Está aqui, por livre espontânea. Não é escala, não. Mas ele foi o nosso aluno do PROERD. Ele foi aluno do PROERD, virou policial militar e hoje é instrutor do PROERD. E também trabalha na patrulha escolar. Então, é um orgulho para a gente poder ver que o nosso programa dá frutos. Então, o PROERD, gente, a gente trabalha nas escolas, escolas públicas, escolas particulares. E a gente trabalha, como a doutora Patrícia também falou, na idade de cinco anos. Hoje, a gente tem programa direcionado para as crianças da educação infantil, para crianças de quatro anos até dez anos. Depois, a gente trabalha com o quinto ano, trabalha com o sétimo ano. E a gente, recentemente, está buscando o programa para o ensino médio. Então, a gente já trabalha essa faixa, porque a gente entende que um programa para ter a prevenção, e para que ele seja realmente um programa que tenha continuidade, ele tem que ser aplicado dessa forma, contínua. Então, ele tem que passar por várias etapas do aluno. E o nosso programa é muito interessante, porque ele não vai na escola falar de droga para aluno. Esse não é o objetivo do programa. O objetivo do programa é procurar formar cidadãos que saibam fazer escolhas responsáveis na sua vida. Então, a gente trabalha vários outros aspectos com aqueles jovens, com aquelas crianças, porque, na hora de tomar uma decisão, a polícia não vai estar do lado, o pai não vai estar do lado, a mãe não vai estar do lado. Então, a criança tem que aprender a tomar a decisão dela de forma segura, responsável. E a gente procura fazer isso para que ela conduza a vida dela de forma saudável, escolhas seguras, responsáveis e saudáveis. Então, esse é o objetivo do programa. A gente não vai na escola falar da criança. Primeiro que hoje nem precisa. Hoje, você abrir a internet em qualquer lugar, você acha sobre drogas. Então, não precisa de você falar para a criança. O que a gente vai levar para ela é que ela tem poder de escolha. Ela pode escolher o caminho a seguir, ela pode escolher o destino dela. Então, esse programa, eu acredito que dá certo, e eu tenho certeza disso, porque tem 20 anos que nós aplicamos. E quem é professora que tem esse programa na escola, nós temos todos os aspectos positivos para aplicar isso na escola, de que o que vem de retorno para a gente é muito grande. Então, esse trabalho contínuo, que tem essa continuidade que a gente faz nas escolas, ela é muito importante. Além disso, ela aproxima a polícia da população. A gente não quer que uma criança tenha medo da polícia, a gente quer que a nossa polícia seja respeitada. Então, a criança cria um vínculo com o policial. Eu também sou instrutora do PROERD, e o dia que a gente chega dentro da escola, todo mundo começa a gritar, os meninos começam a correr, a abraçar, e isso é bom, porque a gente não quer a polícia respeitada, não é a polícia temida, não é isso, é a polícia respeitada. Então, a gente começa a trabalhar com as crianças. E, enquanto nós não trabalharmos prevenção, não vai funcionar. Eu queria não ter que mandar ninguém para a Patrícia para poder recuperar. A gente sabe o gasto que envolve uma recuperação. A gente sabe do gasto na saúde com essa recuperação. Então, se a gente não estiver disposto a trabalhar a prevenção, trabalhar nas escolas, a gente também tem um programa voltado para pais, porque a gente sabe hoje que os pais não conseguem lidar e não sabem lidar com essa situação. Então, a gente tem um programa onde a gente trabalha para o pai e ensina o pai a conversar com o filho, o que a doutora falou da conversa com os adolescentes, com as crianças. Hoje, quando a gente vai dar uma aula do PROERDE, a gente percebe que essas crianças não são ouvidas em casa, porque elas começam a te fazer perguntas e falam que o pai e a mãe deveriam ter respondido isso para elas. Então, a gente percebe que essas crianças não estão sendo ouvidas, que esses adolescentes não estão sendo ouvidos. Então, o objetivo da polícia militar de aproximar dessa escola, de aproximar dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, além dessa aproximação com a polícia militar, a gente quer levar ferramentas, ferramentas para essa criança e para esse jovem para que ele possa fazer uma escolha segura na vida. E a gente sabe, e tem muitos de nós aqui, que fizemos escolhas na vida. E essas escolhas não passaram por drogas. E a gente sabe que, na vida, tudo tem consequências. Então, a gente procura trabalhar isso com os estudantes, as consequências das nossas escolhas. A gente pode escolher o que a gente quer. Então, acredito assim, é muito difícil trabalhar a prevenção, porque as pessoas não acreditam no trabalho da gente. Então, a gente procura fazer isso. E a questão da segurança escolar na escola, que a gente trabalha com a patrulha escolar. A patrulha escolar são policiais que vão até a escola, fazem contatos com as diretoras para saber o que está acontecendo ali na escola, para tentar levar um alento. A gente sabe da dificuldade que os professores hoje estão na escola. Então, a gente faz diagnósticos de segurança em torno das escolas, dentro da escola, levanta os problemas da escola para trabalhar essas questões dentro da escola. Para vocês terem ideia, de 2016 até agora, em agosto de 2007, nós fizemos 75 mil visitas nas escolas, em todo o Estado. Então, a gente está presente na escola, através da patrulha escolar, está presente de forma contínua, através do ProERD, buscando esse reforço e essa parceria. O nosso programa é uma parceria da escola com a polícia e também com a família que a gente envolve nesse processo. Como o deputado falou, a família é primordial. E a gente percebe claramente a situação dos nossos alunos, das nossas crianças e adolescentes, da falta da presença da família forte ali, o apoio, ajudando em todas as situações. Então, é muito importante que a gente comece a ter um olhar voltado para a prevenção. É muito importante. Eu acredito que nenhuma política pública pode começar a trabalhar se não for na prevenção. Porque, se a gente tivesse feito isso antes, todo mundo voltado, trabalhado na prevenção, talvez a gente não teria tantos jovens hoje envolvidos com as questões das drogas. Então, a gente tem que mudar o nosso foco. O tratamento é importante, a recuperação é importante, porque já tem pessoas que, infelizmente, já estão nesse caminho. Mas os nossos jovens, a gente tem que dar um direcionamento para eles, uma oportunidade, falar para eles que ele pode escolher o caminho dele, fazer a escolha para a vida dele. E essa escolha vai servir para a vida toda. Então, esse é o foco da Polícia Militar na questão de prevenção às drogas. E também na questão da repressão, do tráfico, como o próprio deputado falou, na questão de usar a inteligência, o serviço de inteligência, para estar também trabalhando a questão do tráfico de drogas. Isso também é importante, faz parte. Mas eu acredito que, se a gente trabalhar a prevenção, tornando esses jovens, essas crianças, cidadãos responsáveis, para poder conduzir a sua própria vida, futuramente, esse é o caminho que nós devemos seguir. Obrigada. Obrigada. Major Ana Paula, parabéns também pela exposição. Quero também consignar aqui o meu máximo respeito pela ação do ProERD, que esse ano me dizia aqui que o orçamento da educação agora está apoiando vocês. Isso é uma luz, porque eu tenho visto a dificuldade orçamentária do ProERD, a despeito de ser a nossa, seguramente, maior ação no país. Portanto, dizer que essa metodologia, é uma metodologia validada internacionalmente, adaptada aqui ao Brasil, mas validada internacionalmente. Há, muitas vezes, uma certa visão preconceituosa, porque é uma polícia militar que vai fazer uma palestra, parecer uma coisa assim para o jovem, no primeiro impacto, uma coisa careta. Muitas vezes a visão simbólico da farda é interpretada de uma forma dessa coisa, do temido e não de uma autoridade que se impõe pelo respeito, mas, ao fim e ao cabo, eu tenho muita clareza hoje que é a nossa principal ação, principalmente do ponto de vista metodológico, porque ela é perene, e eu tenho certeza de muito êxito. É muito difícil avaliar resultados de políticas públicas, ainda mais de prevenção. É difícil fazer prevenção e avaliar também resultado num fenômeno que é sempre multifatorial. Mas eu queria, antes de passar a palavra para a doutora Raquel, o major Ana Paula, de fazer uma pergunta exatamente sobre a questão orçamentária, porque essa é uma questão que a Assembleia tem dever de colaborar com o PROERD. Eu apresentei uma emenda no orçamento do ano passado, ela não foi aprovada, para robustecer o orçamento do PROERD. Me dizia, não me lembro agora o nome, o major responsável pelo programa, no momento passado. Major Ferraz. Hoje tem a gente com a Ana Ferraz. É uma história belíssima de adesão, uma implicação pessoal muito grande, uma pessoa admirável. E ele me dizia do sofrimento de estar vendo o encolhimento do orçamento do PROERD, e agora tive essa notícia alviçareira que essa educação está ajudando, mas queria saber da senhora a curva orçamentária, porque acho que esse é um papel que nós podemos deliberar nessa casa e tentar influir. A LOAS vem agora, a lei orçamentária, a gente pode tentar tirar uma posição da comissão para influir no orçamento. É, deputada Antônio José, esse é um problema que a gente enfrenta atualmente. A questão com a educação, a gente ainda está tendo alguns problemas com trâmite, de algumas questões que a gente ainda tem que resolver para estar adquirindo esse recurso. Mas nós temos, por exemplo, em outros estados, que o próprio orçamento já contempla isso, já contempla esse recurso, onde a gente não tem... Por exemplo, gente, prevenção é muito barato. Para vocês terem uma ideia, a gente gasta por aluno R$ 1,75. Quanto a gente gastaria para fazer uma recuperação dessa criança ou desse adolescente? Então, é um custo ínfimo que a gente poderia estar trabalhando tranquilamente. Hoje a gente aplica o programa. Às vezes eu falo assim, a gente muitas vezes tem que estar tentando arrumar o recurso para poder comprar uma cartilha, que é o material principal que a gente utiliza para a criança acompanhar, para a criança trabalhar. Então, é muito baixo um recurso que, com certeza, como o deputado próprio falou, o PROERJ é o maior programa de prevenção do mundo, hoje, atualmente. Não existe outro programa que tenha o que ele tem, comprovado cientificamente. Várias universidades dos Estados Unidos têm várias pesquisas com os alunos, e que dá certo. Então, não é à toa que ele está aí há 20 anos. Então, o recurso, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar nisso, porque cada vez mais se aperta essa questão do recurso. Então, é um recurso... Hoje a gente atende por ano, para o senhor ter ideia, 200 mil crianças por ano. Hoje o gasto nos Estados Unidos que eles gastam com um jovem do PROERJ é quase 2 dólares. Então, quer dizer, nós estamos bem abaixo desse valor, para esse custo, e a gente poderia ter um recurso próprio para isso, para que a gente não tenha, por exemplo, esse semestre nós não vamos fazer o PROERJ porque nós não temos material. Nós não podemos trabalhar essa questão. Esse custo é no nosso Estado. Isso, no Estado de Minas. Obrigado, Majorana Paula. Eu vou assumir aqui publicamente um compromisso dessa comissão. as iniciativas que tomei em relação à LDO e à LOAS passada foram iniciativas individuais, de tentativa de alocação de recurso, mas eu vou tentar aprovar aqui na comissão, acho que não haverá dificuldade, um expediente, e vou buscar o apoio de uma pessoa que é muito sensível a essa causa, o deputado Valangelo, que é líder do governo, para que a gente possa, administrativamente, fazer uma reunião antes da leitura do orçamento, para ver se, de fato, esse ano, a gente, mais do que reconhecer na retórica, reconheça com a questão orçamentária as necessidades do PROERD, conte muito com essa comissão, nessa perspectiva. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a doutora Raquel, que hoje é professora do Programa de Pós-Graduação das Ciências Sociais da PUC, mas queria dizer que exerceu um papel muito importante do ponto de vista científico e assistencial por muitos anos, na FEMIG e no nosso... Centro Meio de Toxicomania. Isso, no Centro Meio de Toxicomania. Muito bem, Raquel, satisfação ouvi-la. Você tem a palavra. Então, quero agradecer o convite, quero cumprimentar a mesa, em nome do deputado Antônio Jorge. Na verdade, eu estou representando a professora Regina Medeiros, que é da PUC Minas. fiz uma breve apresentação, só para não perder a linha de pensamento, e agradeço a todos. Doutora Raquel, como eu havia te visto, eu vou pedir um parênteses de dois minutos para nós aprovarmos um requerimento aqui. É uma mera formalidade, é um requerimento, se respeito até à presença aqui da Patrícia nessa comissão, mas eu preciso aprovar o requerimento. Eu agradecer muito a presença dos deputados que vêm aqui nos socorrer nessa... Primeiro, eu vou questionar os deputados se querem fazer uso da palavra de forma genérica. Não? Somente esse. Então, nós estamos suspendendo a audiência pública por breves minutos, para aprovar, fazer a leitura e aprovação do seguinte requerimento, da nossa Comissão de Prevenção, Usos de Crack e Outras Drogas. Os deputados que subscrevem, solicitam que seja convidado a secretária de Política sobre Drogas do Estado de Minas Gerais, a nossa amiga Patrícia, que se encontra aqui, mas nessa vinculação da audiência, para prestar esclarecimento sobre o resultado do chamamento público 6 de 2017. Talvez é importante dizer a Patrícia, nós temos sido provocados aqui muito frequentemente sobre o resultado. E é natural, todo o digital tem gente que ganha, tem gente que perde, mas acho que é da nossa obrigação dar o máximo de transparência às metodologias e ao resultado. E nós gostaríamos muito da sua presença junto com as comunidades que em algum momento se sentiram preteridas pela metodologia, por algum juízo de valor, terem a oportunidade de debater com vossa senhoria os critérios do resultado digital. Deputados em discussão, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Aprovado. Muito obrigado. Estão aprovados? Estão aprovados vocês e também, se puderem participar, muito bom, mas se estiverem com compromissos, agradeço muito. Deputado Bosco, quer fazer uso da palavra. Eu gostaria de, de forma bastante breve, caro presidente Antônio Jorge, deputado Antônio Jorge, de, através de vossa excelência, cumprimentar todos os membros, convidados aqui da mesa, a plateia pública aqui presente, os jovens, razão maior desse debate, dessa discussão, e da busca conjunta com os nossos dirigentes das escolas, diretores, professores, profissionais da educação, e agentes também da segurança, para buscar uma solução para esse enfrentamento, juntamente com a Polícia Militar também, que tem feito aí um belíssimo trabalho, através do ProERD, que é um programa que está dentro das escolas, sobretudo, trabalhando de forma preventiva com relação aos jovens, às crianças, aos alunos de toda Minas Gerais. Aproveito até para fazer uma saudação à Polícia Militar por esse brilhante projeto. Eu sou da cidade de Araxá, e eu fico encantado da forma que esse projeto é conduzido lá na comunidade de Araxá, e praticamente por quase toda a cidade de Minas Gerais. Mas eu gostaria de cumprimentar o deputado Antônio Jorge, nos colocar à disposição, nós não fazemos parte dessa comissão, mas estou lá na Comissão de Cultura, inclusive fugimos um pouco lá para poder fazer esse coro aqui, para que esse requerimento pudesse ser aprovado, mas nós sabemos que esse realmente é um grande desafio. Nós temos muitos desafios pelo nosso Estado afora. Falta de recursos para melhorar até as condições da nossa educação, falta de recursos também para melhorar ainda mais os salários dos nossos servidores públicos, de todas as áreas, de todos os segmentos, mas nós precisamos mesmo de focar nessa questão do combate à droga, e principalmente neste momento que há uma insistência e persistência da entrada dessa situação dentro das escolas. Antigamente, a gente se preocupava muito era com as entradas, as entradas da escola, a entrada e saída. Hoje, lamentavelmente, a gente vê que a preocupação não fica tão restrita agora, tão somente as entradas e saídas das nossas escolas. A situação da droga também agora passou para dentro da escola. Então, é uma tarefa muito árdua para os profissionais da educação poder administrar essa situação. Então, é preciso que possamos discutir políticas públicas de forma conjunta para enfrentar esse apagão que está invadindo a nossa juventude, porque nós sabemos que a droga promove um apagão na perspectiva da vida dos jovens de Minas e do Brasil. Então, parabéns, deputado, e conte sempre conosco. Muito obrigado, deputado Bosco, pela gentileza, pelo seu tempo, pela sua correta intervenção. E nós, então, encerramos o requerimento e retomamos a audiência pública. Com a palavra, peço desculpa mais uma vez à Raquel, mas era uma necessidade, e com a palavra, então, à doutora Raquel. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como todo mundo já falou, e esse trabalho há 30 anos atendendo usuários num serviço chamado Centro Medeiro de Toxicomania, e também como professor da Faculdade de Ciências Médicas, e tal, tal, tal. Essa questão das drogas é mesmo uma questão muito complexa de se pensar, de se intervir. todas as pessoas. Fico muito feliz de saber, de ver como que a questão das drogas já está sendo trabalhada em diversos setores. Isso, há uns anos atrás, era muito solitário. A saúde se mexia muito com isso, mas, hoje em dia, apesar de parecer que não, a gente tem grandes avanços, e percebo pela fala das pessoas da mesa, grandes avanços bastante significativos e importantes que vão fazer na história. Você passa o próximo para mim? A complexidade da questão da droga está nisso. Não adianta só falar da droga. Sempre que você for falar de drogas, tem que pensar em três coisas. Na pessoa que usa, na droga em si, e no contexto em que ela está. Temos vários contextos. Estamos falando aqui hoje do contexto escola. Nós temos o contexto trabalho, o contexto família, e cada um desses contextos traz as suas complexidades. Pode passar. A questão da droga está colocada na cultura. Muitas vezes a gente reage quando se diz que droga é uma doença, porque, quando você pensa em doença, você pensa em um remédio que você vai dar e que o cara vai ficar curado. E isso não é verdade. Temos que pensar nessa articulação, sujeito droga e cultura, que a droga está aí. Sempre esteve e, possivelmente, sempre vai estar. A diferença que vai se fazer é como você vai escolher usar ou não. A gente vai ter enfrentamentos, a gente vai ter pressões de todos os lados. Nós estamos vivendo, neste momento, um momento de pressão extrema, em todos os sentidos. Em qualquer roda que você sentar para conversar, a primeira coisa que as pessoas vão falar é assim, está difícil. Está difícil. Mas, vamos, a gente não pode voltar atrás. Pode passar. Algumas reflexões sobre a questão do uso da droga. A professora falou, nem todo uso de droga é sinal de patologias, e o seu tratamento só deve ser recomendado por um especialista. Nem todo uso é abuso. Nem toda droga provoca o mesmo efeito. Nem todos os efeitos... Nem todas as pessoas que usam drogas vão se transformar em marginais. Essas certezas que são ditas em torno da droga, quase todas elas podemos rebater ponto a ponto. Pode passar. Para não me demorar muito aqui. Pode passar. Eu quero deixar alguns pontos de reflexão quando a gente fala de prevenção de drogas nas escolas. Estamos falando de autocontrole. Estamos falando de autonomia. Juntinho com a autonomia e com o controle vem a responsabilidade. Pode passar. A gente não pode ser simples quando falar de droga. Nunca é simples falar sobre drogas. Não adianta a gente ficar contra a droga. Porque a questão não é a droga, a questão é a pessoa. Todo o discurso antidrogas e antiálcool, tira a droga, não vai adiantar de nada. É esta guerra que foi perdida. Porque estamos preocupados em lutar contra a droga. E a droga, como diz um amigo meu da Bahia, é uma coisa sem alma. Quem tem alma é a pessoa que faz o uso. É dessas pessoas que temos que cuidar. Pode passar. Alguém falou que precisamos ouvir? Temos aqui na nossa pesquisa algumas palavras dos adolescentes de um projeto que nós trabalhamos. Vocês vão ver no final alguma produção disso. Eles dizem assim. Não deveria simplesmente ser, diga não. Mas pense sobre isso. Ou algo do estilo. Algo que use o seu cérebro. Uma outra fala. Penso que honestidade é a chave da educação sobre drogas. É a única coisa que vai ajudar as pessoas a não usar drogas. Do jeito que ele falou, está aqui. É mais provável que os jovens tomem melhores decisões se estiverem informados. Se não estão sendo bombardeados com propaganda contra ou a favor da droga. E aí sugiro e convido a todos vocês que, quando se fala de prevenção e quando se fala de drogas, e já para concluir a minha intervenção, temos alguns pontos que são chave. Quando eu falo de educação, eu falo de respeito e de autonomia. É um respeito que está dentro da escola, entre as pessoas da escola, funcionários, professores, alunos, e que hoje em dia parece que está sendo esquecido do lado de fora. Nas relações da escola. A violência, fizemos uma pesquisa, inclusive, com a doutora Regina Medeiros, que foi convidada aqui hoje, em que pudemos perceber que a violência nas escolas não está nas drogas. Todo mundo acha que tudo está errado, está na droga. Não é verdade. A violência nas escolas está no processo e nas relações dentro da escola. Nas relações pessoais dentro da escola. Aí está a violência. A droga está lá, também está. Mas a violência não é porque a pessoa está usando droga. Porque aquele lugar é um lugar que promove a falta de respeito, a falta de cuidado. E, nesta falta de respeito e falta de cuidado, vão aparecer atos de violência. E que seja uma educação para autonomia. Como diz Paulo Freire, uma educação bancária, que é aquela que o professor sabe e o aluno escuta, não vai levar a lugar nenhum. Só conseguiríamos formar cidadãos críticos, como foi dito aqui também, só podemos pensar uma formação crítica que promova escolhas, como também foi dito aqui, se a gente tiver uma educação que promova a autonomia. Nós falamos muito da droga. Quando falamos da droga na escola, falamos dessa relação. Estamos, talvez, precisando cuidar melhor da educação que estamos dando aos nossos filhos e alunos. Que educação é essa? Como é que esse processo educacional, como é que ele se dá? Em que ponto desse processo podemos perceber pontos de estrangulamento, pontos de falta de investimento? Esta educação é uma educação que forma pessoas com críticas? Ou formamos as pessoas para ela passar de ano e ir para frente? A formação crítica vai dar ao aluno e à pessoa que está na escola essa questão da autonomia que está junto aí e que, como eu já disse, junto com a autonomia vem a responsabilidade, não só com relação à droga, com relação a qualquer coisa da nossa vida. Nossas escolhas pessoais, de trabalho, de parceiros. Essa posição crítica, infelizmente, não é o ponto forte da formação dos nossos jovens na escola. Então, na educação, temos que trabalhar arduamente com relação à questão da autonomia e do respeito. Prevenção se faz. A escola é um lugar de socialização. E, em alguns momentos, até o próprio uso da droga pode ser visto e pensado como um ponto de socialização. Se a gente demoniza e preocupa demais com a droga sem perceber o que é que se passa no entorno dela ou no uso dela, que é uma coisa, a gente acaba perdendo o ponto de onde é que temos que intervir. Quando falamos de prevenção de drogas, podemos usar nesse sentido, tem duas palavras que são fundamentais e duas ações que são fundamentais, que são as duas que devemos cuidar, na minha opinião. Da educação, de qualidade, formando pessoas críticas, e na oportunidade. Oportunidade, entendendo a habilidade das pessoas que estamos atendendo, oportunidade. Sem oportunidade, sem perspectivas de vida e de entrar em uma sociedade, fazer parte dela, contribuir para ela, vamos ter cidadãos que vão replicar aquilo que está imediatamente mais fácil de ser feito. E, muitas vezes, o imediato mais fácil de ser feito é vender droga ou usar droga. Pode passar mais um. Esse é um bom exemplo de um trabalho que nós fizemos com adolescentes. Um trabalho que durou mais ou menos uns dois anos. E que nos dizem que eles têm muito a dizer sobre drogas. Esse é um cartaz que foi feito pela Escola Municipal Caio Libra, com um grupo de adolescentes, depois de nós trabalhávamos durante quase um ano. E a nossa pergunta e o nosso desafio a eles era o seguinte. Como você falaria, você, adolescente, falaria para uma outra pessoa, também de sua idade, como você chegaria nela para falar sobre questões de drogas e de sexo, por exemplo? E foi isso que eles produziram. Produziram uma coisa que um adulto não vai fazer nunca. A gente acaba sendo muito enjoado na coisa quando a gente tenta fazer uma coisa que aproxima, se a gente não escuta. muito formal, muito sem graça, e aí o pessoal promove e faz uma... A provocação é, primeiro, sentamos, ficamos um ano trabalhando a informação. E depois pedimos, o que é que você falaria com um outro cara da sua idade? Você não vai chegar para o seu amigo e falar não use drogas. O que é que você fala? Como que você chega nele? Como que ele te escuta? É o que a gente quer. Eu quero escutar, mas eu quero ser escutada também. Foi muito legal esse trabalho. Pode passar. Mais um? Só isso. Muitíssimo obrigado. Agradecer muito a contribuição da Raquel, palavras com profundidade, muita serenidade. Mas, muito proveitosas para esse debate e para nossas pretensões futuras de construção da política. Nós vamos ouvir agora o doutor José Henrique, que é da Defensoria da Criança e Adolescente e Ato Inflacional. Eu cumprimento e agradeço o deputado Antônio Jorge pelo convite e oportunidade de participar dessa discussão aqui hoje. E aqui representando também a nossa defensora pública geral, doutora Cristiana Procopio. Eu gostaria de também cumprimentar os presentes aí da plateia, os demais membros da mesa, e pontuar aqui algumas coisas que me parecem ser importantes, já considerando que aqueles que me antecederam já falaram aqui muitas coisas que eu falaria. E eu, disso que foi falado, eu também gostaria de endossar e de ratificar a questão de que qualquer política pública que a gente vá discutir, que vá debater, seja aqui ou em qualquer outro fórum, é de fundamental importância, de suma importância, que aqueles que estão ali sentados participem das discussões. Não adianta nada a gente ficar aqui discutindo, que achem que tem que ir para o caminho A, para o caminho B, virar a direita, a esquerda, dar marcha E, engatar a primeira, sem escutar quem são os destinatários dessa política, que são aqueles ali, que estão sentados ali. Então, já foi falado aqui, a minha colega aqui de mesa já comentou isso, já citou isso, é fundamental, então, que a gente ouça os interessados. Gostaria de falar também que essa questão de uso e de drogas em abuso, o tráfico está diretamente ligado, umbilicalmente ligado a esse assunto, ele não escolhe localização geográfica ou classe social, não. Eu moro aqui perto da Assembleia, em frente à escola estadual Milton Campos, e eu já diversas vezes, eu, pessoalmente, voltando para casa ou saindo de casa, ali por perto, fazer qualquer coisa, presenciei os meninos lá, fazendo uso de drogas, assim, descaradamente, 11 horas da manhã, 8h30 da manhã, fazendo uso de cigarro de maconha. E aí, logicamente, eu repredi, tentei evitar aquela continuação, mas, assim, é ali, está ali. Então, quer dizer, qualquer lugar que a gente vá hoje, a gente tem esse problema. Eu trabalho lá no Centro Integrado de Atendimento Adolescente Autor de Ato Infracional, chamado CIA BH, aqui em Belo Horizonte, na rua Rio Grande do Sul. Esse centro integrado, ele funciona lá todos os dias do ano e 24 horas. E eu convivo lá já há quase 10 anos, diuturnamente, com esse problema de uso de drogas nas escolas. Não só o uso, como também o tráfico, nas imediações das escolas. Então, eu acredito que, além desse problema de combate ao tráfico, que a Polícia Militar o faz muito bem, e evita que esse problema seja cada dia mais agravado, eu acredito também que a Guarda Municipal aqui em Belo Horizonte deve ter um papel fundamental também nesse combate desse tráfico nas imediações das escolas. Não só a Polícia Militar, mas também, principalmente, a Guarda Municipal, que é responsável por fazer o, vamos dizer, o policiamento das escolas municipais. Eu trouxe aqui um dado, um diagnóstico feito pela Prefeitura das escolas municipais, o período de janeiro, julho de 2017. E nos chama a atenção aqui que das ocorrências que foram comunicadas aos órgãos policiais, em 1º de janeiro a 31 de julho, 20% dessas ocorrências tratavam-se o uso de drogas. O mesmo percentual das ameaças. Então, a gente tem um problema sério de ameaças, de aluno ameaçando professor, supervisor, coordenador, diretor, mas o uso de drogas é o mesmo percentual, 20%, muito mais do que vias de fato, que são agressões entre alunos, que é 11%, lesão corporal, furto, dano ao patrimônio público também, que foi 4,44%. Então, ou seja, é um problema sério que aflige a nossa sociedade e eu fico satisfeito de a gente estar aqui discutindo isso. E eu falo que a questão da docia, voltando a onde eu trabalho, eu considero lá, pelo menos em Belo Horizonte, como uma das portas de entrada para esse problema que tanto nos aflige. E temos lá, tentado nas nossas intervenções, fazer o que é possível para tentar minimizar esse problema. E eu quero colocar aqui para vocês também, e eu acredito que, além de discutir política pública, eu acredito que o poder público, seja aqui através da Assembleia Legislativa, seja através do Executivo, seja através da Prefeitura, ou seja, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a gente deve apoiar projetos que contribuam para a gente combater esse mal que aflige a sociedade. Eu chamo atenção para um projeto que está em andamento, que chama Projeto Desembola na Ideia. e ele é patrocinado pela Sua América Seguros, tem recursos também do Fundo da Infância e Juventude, chamado FIA, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, com a cooperação da Secretaria de Estado da Educação. Isso funciona no Plug Minas, é lá para aquelas bandas ali do horto. E lá, então, esse projeto, a gente está sempre direcionando os adolescentes que passam pelo CIA e relatam o problema de uso de drogas, de dependência química, a gente está sempre direcionando esse pessoal para lá, para esse programa. E lá eles vão fazer atividades de arte, de cultura, esporte, culinária, desenvolver uma série de coisas. Porque o que a gente observa, lá no dia a dia nosso, nas nossas intervenções, e a audiência é um momento muito bom, que é o momento que o menino fala. A gente está ali e ouve mundo, mas o que fala? E é um momento único que a gente puder ouvir as angústias, os motivos, e fazer os seus diagnósticos. E a maioria das vezes, primeiro, evasão escolar é uma coisa absurda. Então, as perguntas do juiz, às vezes a gente, às vezes o juiz. Você está matriculado? Estou matriculado. Mas você estuda, primeiro, você estuda? Ah, eu estou matriculado. Mas tem quanto tempo que você não vai à escola? Ah, deve ter uns dois meses. Ah, por quê? Faz uso de droga? Faço. Não, só uso maconha. Eles costumam falar assim. Se é usuário, você faz uso de droga? Só maconha. Como se maconha não fosse droga. Então, a gente vê um resultado, uma consequência nefasta demais com essa questão do consumo de drogas. Então, a gente tem tentado lá, no nosso trabalho, no dia a dia, no CIE, fazer esses encaminhamentos. Então, isso é um exemplo, um modelo de um projeto que foi desenvolvido aqui com a iniciativa privada. Podemos ficar esperando só o poder público também tomar as ações. A gente tem que incentivar a iniciativa privada, nesse sentido aqui. A Sul América é que patrocina isso, que é uma empresa privada. Então, eu acredito que o poder público pode, sim, fazer, apoiar esses projetos e replicar. Porque isso é feito aqui em Belo Horizonte, que pode ser feito lá em Uberlândia, em Uberaba, em Montes Claros, no Verador Valadares, em cidades de grande problema dessa questão das drogas. Então, é isso que eu queria dizer. Essa questão desse projeto, desse programa da Polícia Militar, realmente, eu não tinha muito conhecimento dele, já ouvi falar, mas muito pouco. Então, eu fico muito satisfeito de saber que a Polícia Militar não quer só repreender, não, quer prevenir, e quer educar e participar. Mas eu acho que a Guarda Municipal, pelo menos aqui em Belo Horizonte, deveria também participar dessas ações, juntamente com a Polícia Militar. E eu vejo também como um problema, deputado, a questão da articulação também do poder público estadual com o poder público municipal. eu entendo que essas articulações teriam que ser mais flexíveis, mais concretas, mais eficazes, porque isso pode também trazer problemas na implementação de qualquer política pública. Porque a gente sabe muito bem essas questões partidárias. A Prefeitura, às vezes, é comandada por um determinado partido político, o governo do Estado por outro partido. Então, tem esse problema também da articulação dos entes públicos, ou seja, normalmente, um ente público aqui estadual e municipal. A gente vê vários projetos lá no amplo, lá do Cia, não especificamente com relação a drogas, que não são melhores conduzidos por causa dessa questão da falta de articulação entre os entes públicos. Era isso que eu queria colocar e o debate realmente muito importante. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado, doutor Zé Henrique. Doutora Janine, eu vou pedir licença à senhora, que é a próxima inscrita aqui da mesa, mas o nosso amigo João, do Amor Exigente, do Conselhos, que tem que sair, gostaria de fazer uma intervenção. Então, nós passamos para o João e logo em seguida voltamos à doutora Janine. Tem o microfone? Atende. Obrigado, deputado. Eu serei breve e pontual, como sempre faço intervenções aqui. Em seu nome, eu cumprimento toda a mesa, pessoas queridas que já conheço há algum tempo dessa estrada, por estar envolvido nesse processo há algum tempo. Tinha muita curiosidade de conhecê-la, doutora. Que bom, doutora Daniela. Prazer em conhecê-la. Mas a Ana Paula eu já conheço, desde outros lugares. Mas que bom estar aqui na presença de vocês para poder fazer algumas observações. Eu tenho que sair porque está acontecendo em Belo Horizonte uma conferência municipal de política sobre drogas, cujo foco é a juventude. Acho que por pertinência do tema, o presidente do conselho não pôde estar aqui. Eu sou o vice-presidente, neste momento, represento institucionalmente o Conselho de Política sobre Drogas de Belo Horizonte, falando desta conferência, que nós estamos usando como lastro informações que foram obtidas através de uma pesquisa chamada Conhecer e Cuidar, que foi de uma parceria da Prefeitura com o FFG e o CRR, onde levantamos dados sobre Belo Horizonte e, através dos critérios de transtorno mental referente ao uso de substâncias, tivemos, só separando didaticamente, porque foi bastante extenso, é um calhamaço de 300 páginas, mas, tirando só álcool, maconha e cocaína, nós tivemos um percentual de 16,4% das pessoas que estão com transtornos mentais associados ao uso de álcool, maconha ou cocaína em Belo Horizonte. Isso significa, fazendo uma projeção desses dados estatísticos, cerca de 409 mil pessoas em Belo Horizonte desse tipo de problema, sendo que as 427 instituições que se disseram fazer trabalho de acolhimento, tratamento, encaminhamento e prevenção para uso de drogas, não chegam a atender 15% dessas pessoas. O problema da droga, nós temos três protagonismos, e parece que as falas que me antecederam também o fizeram. O primeiro protagonismo é o da droga, o segundo protagonismo é dos jovens, e o segundo protagonismo é, aliás, dos traficantes, do comércio, e o terceiro é o do consumo inadequado. É bom fazer uma... fazendo projeções em cima desses dados, nós temos que aproximadamente 70 mil pessoas têm uso abusivo ou dependente de maconha em Belo Horizonte. E cerca de 35 mil pessoas fazem uso abusivo ou dependente de cocaína ou crack. Estou pontuando abusivo e dependente porque esses são os critérios de transtornos mentais associados ao uso de substâncias. Não estamos falando das pessoas que usam eventualmente ou não têm problemas ou conseguem conviver com o uso sem maiores complicações ao seu redor. Nessa perspectiva, projetando um uso de 5 gramas por dia para cada um deles, nós temos 10.500 quilos de maconha sendo consumido por mês em Belo Horizonte e 5.250 quilos de cocaína crack usado por mês, só por essas pessoas que têm esse tipo de problema. Nós estamos diante de uma indústria que tem um poder de fogo muito grande porque não falta maconha, nem cocaína, nem crack em Belo Horizonte. E não é por causa da polícia, porque tem prendido. Mas, quando prende 100 quilos de maconha, não altera o perfil de consumo em Belo Horizonte. Quando prende uma tonelada de maconha, não altera o perfil de consumo em Belo Horizonte. E não falta. Então, não acredito que empreendermos uma guerra contra essas pessoas não tem jeito. Escutando outro dia e conversando com o Greg Burrard, que é do Observatório Europeu, nós estávamos lá em Florianópolis, em um congresso internacional, onde eu apresentei um trabalho sobre recuperação através de valores para pessoas comprometidas com o uso de drogas em presídios. Aquele projeto deu certo, apresentei, deputado. Foi muito, muito bem recomendado lá. Nós temos que as políticas de prevenção mais exitosas na Europa são aquelas que se focalizam à imagem da droga na cultura, aquela que focaliza as restrições, à disponibilidade da droga, principalmente aos jovens, e um dado que me é muito caro, e é esse que eu quero falar dele, que é a família. A inclusão da família no esforço de prevenção é o único que pode atender aquele item 6 do artigo 24, se não me engano, que a doutora Daniela falou, da Lei nº 11.343, que é adiar o uso, retardá-lo, ou, pelo menos, evitar que comportamentos de risco o permitam. Usando esses mesmos dados de Belo Horizonte, só para provocar o debate, visto que eu tenho que sair, porque eu tenho que participar da pré-conferência lá na Regional Norte, projetando aqueles dados, imaginando que esses 409 mil usuários problemáticos de álcool, maconha ou cocaína de Belo Horizonte não nasceram de chocadeira. Tem uma mãe, tem um pai, eventualmente um irmão, tem um tio, tem uma namorada, um namorido, um filho, três pessoas para cada um. Nós temos 1.225.000 pessoas que não fazem uso de drogas, mas que sofrem absurdamente porque tem uma pessoa da família que está fazendo uso dessas drogas. 1.225.000 pessoas é a metade da população de Belo Horizonte. É o que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado pela sua contribuição. Aliás, uma contribuição contínua aqui com a comissão. É importante trazer à luz. Os números nos chocam. Realmente, 400 mil usuários com problemas. E os seus colaterais. Então, realmente, pensando do ponto de vista epidemiológico, talvez seja o nosso maior desafio. Professor Irisete, antes da senhora se retirar com os seus alunos, queria muito agradecer a presença. franquear à senhora a palavra, não sei se a senhora quer fazer uso da palavra, mas agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de estar presente, principalmente trazer aqui os alunos. Muito obrigado. Pode falar. Fique à vontade. Boa tarde. Desculpa. Obrigado. 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 Doutora Janine, Obrigado também pela tolerância. Era uma necessidade de contemplar pessoas que estavam saindo, mas, com toda a disponibilidade de ouvi-la, com a palavra, a doutora Janine, que aqui representa a Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o deputado Antônio Jorge, na pessoa de todos os presentes e componentes aqui da mesa. A PPMG está aí no mercado há 85 anos, trabalhando para os professores. E eu, como professora aposentada, tem 30 anos que a gente vem com essa luta sobre a questão das drogas nas escolas. E, de lá para cá, a única coisa boa mesmo que aconteceu foi o PROERDE. É o que a gente percebe mesmo. Eu não vou aqui ficar tecendo comentários como se fôssemos drogados também, alienados no tempo. Nós não podemos fazer isso. Quantas vezes nós propomos aqui audiência sobre a questão das drogas e sobre a violência escolar? E uma tecla só a gente ainda consegue bater. Falta boa vontade nas ações. Falar aqui agora o que está na Constituição, que é dever do Estado da segurança pública aos cidadãos, e que uma dessas formas seria para poder implementar qualquer programa contra as drogas, nós jamais poderemos falar sobre isso. Porque pode estar na Constituição, mas o que a gente vê hoje, que não adianta a gente ficar culpando só o Estado. Nós estamos envolvidos em conjunto e nós estamos vendo aí a prevalência de contravalores na nossa sociedade. E esses contravalores estão minando tudo, inclusive o sistema que nós precisamos de construir, e bem, que é a educação moral e cristã com todos os nossos jovens, crianças e adolescentes. Então, falar só do Estado, nós não podemos julgar essa culpa tão pesada só no Estado, porque envolve a família, envolve a educação, e, nesse caso, nós estamos compondo a própria sociedade. Então, eu não vou me delongar, e nós esperamos aí, a gente, na Associação dos Professores, nós atendemos vários professores com problemas seríssimos por causa de alunos drogados, professores que foram espancados, que sofreram pauladas, professoras que caíram dentro da sala de aula e que tiveram que dar 140 pontos num braço, e pessoas todas que, graças a Deus, primeiramente procuram a gente, porque sabem que o Estado, a educação, não vai responder, porque, às vezes, a gente vê uma grande omissão do próprio Estado em relação aos professores e à própria educação. A palavra para ser dita aqui hoje é a palavra medo dentro das escolas, em relação às drogas. O medo, porque nós sabemos muito bem que, quando tem venda de drogas nas escolas e traficantes, professoras, diretores, principalmente, e o próprio colegiado fecham os olhos e deixam à mercê toda uma comunidade interna. Então, nós sabemos que a comunidade escolar, todos fazem parte, mas todos nós continuamos ainda responsáveis por toda essa situação. E, como dizia Paulo Freire, como disse ele, ninguém educa ninguém, ninguém, tampouco, se educa sozinho. A educação se faz entre os homens mediatizados no tempo. Então, está passando da hora de a gente colocar essa educação moral e cristã dentro dos nossos lares, dentro das escolas, e fazer com que crianças, adolescentes e jovens entendam que na vida tem que ter hierarquia. Que, se você não obedece à hierarquia, você não vai ser ninguém lá fora. E o que vai acontecer? Com essa falta de hierarquia, qualquer coisa vale a pena eu fazer, inclusive, comprar drogas e puxar um fumo. Então, nós não podemos deixar isso amecer. Nós estamos vendo que crianças hoje brincam de celulares. É outro tipo de droga. Que, como nós vamos combater isso daqui a um tempo, que está pior do que a própria droga. Porque, se é criança de um ano, dois anos, ela já quer estar no celular. E, se o pai, se ela não aprende que o pai é que é melhor e manda nela, e lá fora, se ela não consegue isso lá dentro de casa, nos contra-valores, lá fora vai ver quem manda nela. Então, nós precisamos de entender isso. E fazer com que essas pessoas todas envolvidas no processo, principalmente as crianças, elas entendam que elas não têm só os direitos delas, não. Que elas também têm deveres a ser cumpridos. Eu agradeço a todos. Nós continuamos à disposição, na associação. Eu deixo aqui também o Mário de Assis, não pode estar aqui presente, que é da Associação de Pais e Mestres, e que a gente sempre trabalha junto. Porque qualquer coisa que a gente saiba que tem em uma escola, nós somos os primeiros a chegar lá. E, infelizmente, muitas coisas não vão para a mídia através dos próprios envolvidos, por causa do medo. E aí, nós somos protagonistas dessas pessoas aqui na sociedade, aqui fora. Muito obrigada. Doutora Janine, muito obrigado pelas suas palavras e pela coragem do seu depoimento. Uma visão mais crítica da realidade, e acho que é importante absorvê-la. E eu agora começo a ficar aflito, eu, pela minha condução aqui, porque nós temos um limite de horário, e ainda algumas pessoas inscritas. E eu gostaria muito que todos tivessem a oportunidade de se manifestar. Então, eu, ainda seguindo aqui pela ordem de inscrições, eu vou passar, mas pedindo realmente brevidade nas intervenções, para o pastor Epifano e, na sequência, a Dilma. O senhor quer se manifestar, pastor? Faça o favor, então. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado nessa iniciativa, toda a mesa. Nós estamos... Eu sou o pastor Epifano, superintendente de Políticas Públicas sobre Drogas de Betim. Nós estamos exatamente realizando em Betim, dia 29, próximo agora, a Conferência Municipal de Política Pública sobre Drogas. E, por sugestão do Estado, é o tema, é Drogas para a Juventude. E resolvemos, então, realizar algumas pré-conferências nas escolas. Fazer exatamente isso que o senhor disse. Ouvir a juventude, ouvir a parte mais afetada, que são os jovens, os adolescentes. E eu me assustei com muita coisa que eu ouvi na escola, tanto do ponto de vista positivo e, principalmente, do ponto de vista negativo. Do ponto de vista positivo, o anseio da juventude por políticas públicas que venham contemplá-los no que diz respeito a perspectivas de futuro, de um futuro melhor. E tem de tantas ideias que eu podia aqui enumerá-las, mas quero ser breve na minha fala. O que chama a atenção é que há um anseio dessa garotada por oportunidades de aprendizado profissional, de inserção no esporte, na cultura. E a gente nota, e é nítido, a incompetência do Estado. Desculpa, mas eu preciso falar nesse tom. O Estado ainda é incompetente, é aquém daquilo que se propôs fazer. Mas o que me assustou muito foi exatamente o que a major colocou. Quando, do ponto de vista da visão negativa do que nós absorvemos, a omissão familiar. E aí, de novo, eu tenho que, como pastor, como formador de opinião, como homem público, me preocupar e também é acentuar a responsabilidade do Estado que abre essa prerrogativa da omissão da família. Quando? Quando, lá no passado, não muito distante, cria-se leis que vêm tolir o que a Constituição federal preconiza, que é o direito e o dever do pai e da mãe educar os seus filhos. em dado momento, o Estado tira um tanto desse poder do pai e da mãe. Eu fui criança como os senhores também foram. E eu sou irmão de cinco irmãos, somos em seis irmãos. Com exceção das meninas, os quatro meninos, meus irmãos, eram levados. Eu mereci isso aqui, do meu pai. E foi bom. Foi muito bom. Eu cheguei a apanhar do meu pai, deputado, de cegueta. de cegueta. Sabe o que é cegueta, não? Serrinha de mão. Eu morava no morro, vou relatar aqui rapidamente, eu morava no morro, nós morávamos no morro e nós éramos, eu e meus irmãos, meninos travessos. E o morro era abastecido pelo carro pipa, levava água lá no alto do morro, o caminhão pipa, para abastecer a comunidade. e eu e os meninos ficavam igual cachorrinhos esperando o caminhão passar para empolerar naquele caminhão, para pegar carona, xepa, até o alto do morro. E meu pai já tinha me jurado, me prometido uma surra se eu empolerasse no caminhão. Aquele caminhão volta para trás, mata você e os seus colegas, você não tem responsabilidade, não? E eu não tinha, eu era moleque travesso. E o meu pai tinha descido no comércio, no morro, para comprar a cegueta, a serrinha. E eu estava de olho no caminhão. E quando o caminhão começou a subir, logo eu empolerei no caminhão, junto com meus colegas, sem observar que o meu pai estava subindo do morro. Vinha do comércio com as ceguetas na mão e foi o que ele tinha na mão para me surrar, para me castigar. Quando eu senti as minhas perninhas ardendo, falei, o que é isso? Era o meu pai me dando uma surra de cegueta, cumprindo a promessa dele por causa da minha imprudência, eu e os meus colegas. E eu nunca mais esqueci daquela lição de tantas outras que o meu pai me deu. Então, eu acho que hoje o que precisa voltar às escolas é efetivamente o que foi falado com bastante veemência aqui, a participação da família. Para que o pai, a mãe, volte e tenha a noção e volte a ter o senso de que educar é dever do pai e da mãe. A escola está lá para ensinar matemática, português, concordo com a senhora, que precisa sim e... com a senhora... eu esqueci o nome... doutora Daniela, que é um ambiente de socialização, precisa ali, e é exatamente... na igreja eu tenho os meus pares e os fiéis que comungam comigo, mas na escola é um ambiente de diversidade, mas é o pai e a mãe que tem que educar, é o pai e a mãe que ainda tem que impor limites. E quanto à questão das drogas, o que a gente mais ouve na escola, nas pré-conferências que estamos realizando em Betim, é que trata disso, e a escola já não tem mais o poder, o professor já não tem mais o poder de falar não, trata desse tema como uma coisa banal, não faz mal, não tem problema, não tem importância. Então, tem uma história de um papagaio, não vou contá-la aqui não, mas que ele gritava, não faz mal, não tem problema, não tem importância, e um dia de madrugada ele estava gritando desesperadamente, não faz mal, não tem problema, não tem importância, e foram lá ver o que era, por que ele estava gritando tanto, tinha uma raposa enorme comendo esse papagaio, ele gritando, não faz mal, não tem problema, não tem importância, faz mal sim, tem problema sim, tem importância, e droga é droga, e conduz à morte. O futuro dos nossos jovens, se o Estado não intervir, para recuperar o que ele tirou dos pais, lá no passado, não intervir no sentido, volte a ter autoridade sobre o seu filho pai, volte a ter domínio da situação, o Estado não tem essa capacidade não, então eu faço aqui o atelo para o deputado Antônio Jorge, para que o Estado promova efetivamente, e divulgue, dê publicidade a isso, para que famílias voltem a ter o domínio da situação, com autoridade, com imposição de limites, começa lá, em casa, voltar àquela máxima de que educação vem de berço. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Epifânio, é importantíssimo, garantir aqui a pluralidade de visões, e o senhor contribui com sua visão, e que nós respeitamos muito. Dilma, eu vou passar a Graziella à sua frente, ela é gestante, já devemos ter priorizado a sua intervenção, acho que ela está com problemas para sair da reunião, e agradecer muito à Graziella, que é da OAB, mas é jovem, então nós estamos aqui contemplando uma jovem no nosso debate. Muito bem, muito bem. Qual a palavra? Boa tarde a todos, meu nome é Graziella Rose, eu sou advogada há 10 anos, eu acho que a cor que está me mantendo com a aparência é tão jovem, também sou professora, faço parte do Instituto Direito na Escola, que é um programa formado por advogados e atualmente em Minas Gerais nós somos 700 advogados cadastrados no nosso sistema. Ano passado nós fizemos uma parceria com a OAB, Minas, a OAB Estadual, e com essa oportunidade nós estamos implementando o direito na escola em várias subseções de Minas, em várias cidades. Atualmente, nós estamos com 40 cidades com o programa efetivamente implementado, hoje somos advogados voluntários porque nós acreditamos que toda a transformação da sociedade é sempre por meio da educação. E nada mais justo e coerente, inclusive, respaldada pelas falas aqui apresentadas que eu achei interessantíssimo e me emociono porque eu sei que nós não estamos sozinhos, somos um corpo que está se formando, está crescendo e é extremamente importante para nós. Eu, atualmente, nós temos percebido que durante todos esses anos como advogados e advogadas, em Belo Horizonte nós somos 400 advogados. Nós produzimos os nossos materiais, firmamos parceria nas escolas municipais, estaduais e particulares e vamos ministrar disciplinas de direitos para os jovens do Fundamental 1, 2, Ensino Médio e EJA, enfim, a gente não tem, a gente fala que onde tiver mais de um que queira nos ouvir a gente vai sentar e vai conversar porque, como advogada, a gente tem percebido que os grandes conflitos da sociedade é por falta de conhecimento das regras da sociedade. Não pode ser um privilégio meu que fiz a faculdade de Direito. Eu passei no vestibular com 17 anos, então, será que eu passei 17 anos da minha vida violando as leis ou permitindo que alguém passasse a perna em mim porque eu não tinha conhecimento, não sabia nem como brigar pelos meus direitos ou cumprir os deveres que tenho como cidadão? Então, nessa visão que a gente tem, nós nos reunimos, colegas advogados, há seis anos, estamos ministrando essas disciplinas de Direito nas escolas e o nosso objetivo principal é a implementação da disciplina na grade curricular básica, diferentemente das disciplinas que já tivemos anteriormente, eu peguei um restinho da moral cívica, mas tivemos outras disciplinas, mas elas surgiram com a ditadura, então, era um direito ensinado de cima para baixo, na verdade, o direito quem constrói é a sociedade, então, ele vem de baixo para cima. E nessa construção, na noção da cidadania, direitos e deveres, e que para toda regra existe uma consequência e ela será efetivamente aplicada para todos, a gente quer multiplicar esse nosso, não nosso conhecimento, que o conhecimento é o próprio jovem que constrói, mas a gente quer participar desse processo de formação, da construção do conhecimento, da formação do cidadão. Nós estamos, atualmente, ano passado, nós estivemos em mais de 110 escolas, nós ministramos palestras e aulas de Direito para mais de 35 mil alunos, e isso fez uma diferença muito grande, porque com os retornos das diretorias, das coordenadoras pedagógicas, os vice-diretores, a gente percebeu que algumas condutas que eram praticadas nas escolas pelos jovens, crianças e adolescentes, elas foram modificadas, porque elas tomaram consciência de que, sim, temos regras na sociedade, precisamos transformar essa sociedade só por meio da educação, de ter a informação, de construir esse conhecimento, e a gente quebra alguns mitos. O Brasil não é um país da impunidade, a gente impune muito. Atualmente, nós temos 700 mil presos em cárcere, e só considerando uma pesquisa do sistema carcerário do maior de 18 anos. Se a gente fizer uma pesquisa dos jovens infratores, que vão cumprir uma pena diferenciada de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente multiplica esse número, e isso é muito gritante, porque somos uma sociedade em que, de repente, todos poderemos estar presos, qualquer pessoa poderia cometer um crime, ou um que acha que o Brasil é um país da impunidade, ou outro porque ele não sabe que está praticando o crime. As questões das drogas, eles não sabem que fumar uma maconha é crime, que ele oferecer a droga para o colega é crime, armazenar, produzir, compartilhar, enfim, a lei de drogas, ela tem artigos, tem verbos e verbos que essas ações praticadas, eles são enquadrados como um ato infracional ou como um crime em si. Então, é um problema generalizado. Outro mito que a gente quer quebrar é que ele é menor de idade, eles falam de menor, que a gente ficou horrorizada com a expressão, mas é assim que a gente ouve todos os dias. Eu, como advogada, a gente é sonado pelas mães que falam que o filhinho dela foi pego, que ele não sabia, mas, na verdade, alguns sabem, acham que não vai dar nada para ele porque ele é menor de idade, outros estão sendo induzidos por um ambiente que nós, é o que justifica a nossa presença nessa audiência pública. Então, atualmente, eu me coloco, eu, como representante do Direito na Escola na UAB, hoje eu sou vice-presidente da Comissão Direito na Escola em âmbito estadual, a gente coloca à disposição as nossas forças e no que a gente puder contribuir, porque o nosso objetivo principal diante desse cenário é que seja incluída uma disciplina de Direito em âmbito estadual, na verdade, em âmbito nacional, mas a gente comece dentro de casa, para que seja obrigatória uma disciplina de Direito, enfim, oficinas, no contraturno, de alguma forma. E colocamos à disposição também para que esses educadores sejam capacitados. Hoje nós temos um corpo de advogados que estão, inclusive, fazendo uma pós-graduação em docência para que a gente esteja cada vez mais capacitado no âmbito da educação para somar forças. Então, a gente quer somar forças. Eu acho essa audiência extremamente necessária, muito pertinente. Muito obrigada por ceder a palavra. Eu e o Vitor agradecemos, mas eu não poderia deixar de subir aqui para deixar a vocês à nossa disposição, às nossas forças, porque juntos a gente é muito melhor e a gente quer aproveitar essa oportunidade para transformar o mundo que sempre vai ser por meio da educação. Obrigada. Muito obrigado, doutora Gaziela. A sua fala tem brilho nos olhos. Parabéns pelo engajamento, pela implicação pessoal. Eu não conhecia a ação, quero dizer, já me autoconvidar para a gente fazer uma aproximação. Muitas curiosidades. Vocês estão interiorizados ou é só em Belo Horizonte? Não, a gente está atualmente em 40 cidades corporais. E a gente está em uma cidade em Rio, que é a cidade de Turquia, que o poder legislativo já criou uma lei de, na verdade, a possibilidade de que a gente está se posicionando uma escolada na cidade, que eles estão se posicionando o tratado, muito choro demais, para ministrar os autos de direito lá para o futuro. São três municipais e muitos celulares. Então, a gente já tem essa lei de publicar, ação de aves, que é uma proposta interessantíssima, porque a nossa missão é abranger todo o caso de Minas, todo o Brasil, e a gente acredita que essa força pode ser agregada a todos os outros. A ação é toda financiada pela OAB? Não, na verdade, a OAB, a gente tem que fazer com ela e o financiamento da sociedade pessoal de participação de contato nas questões e nos outros dias não só... Então, é voluntário. É voluntário. que é atualmente na UAB. Sim, é uma situação particular. Mas atualmente é voluntário, mas na UAB. Eu vi que há muito engajamento. Doutora Gazello, só a título de informação, tramitam muito frequentemente aqui projetos de lei para criar disciplinas escolares. É um inferno para o pessoal da educação isso, porque são, diferentemente da iniciativa, que é absolutamente pertinente, um aprox do aluno com a questão do direito, permite a gente imaginar um cidadão com capacidade de decisões informadas, uma visão que não leva só à questão do que ele é de direito, mas do que ele é de obrigação, que é fundamental para formar cidadãos. Não podemos ter cidadãos que imaginem só os seus direitos, mas também as suas obrigações. mas eu temo dizer aqui que não prospera na Assembleia de Minas iniciativas de inclusão na grade curricular, até por uma questão que a senhora deve saber, das prerrogativas limitadas que nós temos de início aqui, mas até pela presença da educação aqui, talvez vocês pudessem se aproximar, porque eu tenho certeza, mesmo não sendo disciplina, a iniciativa pode ser muito bem parcerizada com o poder público, ainda que não seja uma disciplina, ter o espaço para a aquisição desse conhecimento. Parabéns, eu gostei muito da sua presença e da sua iniciativa. Obrigada. Na verdade, só para colocar, a gente já tem, como somos advogados, a gente tem um departamento de terceiro setor, que a gente trabalha exatamente na criação de projetos de lei adequando exatamente essas realidades das escolas e a própria legislação da educação, enfim, e pelas competências do poder legislativo. Então, a gente conseguiu, a gente tem alguns projetos, caso seja do interesse dessa casa, a gente pode marcar um encontro, porque a gente é presente, porque em alguns casos a gente consegue entrar no contraturno, como uma oficina, sem atrapalhar a grade curricular, que já é extremamente cheia. Então, caso seja de interesse da casa, a gente pode fazer essas apresentações. Eu não posso falar pela casa, mas vou pedir à minha assessoria que faça um contato e quero consignar que vocês têm um mandato, o meu mandato está à disposição. Se houver dispositivos legais que a gente possa tramitar com funcionalidade, podem contar com o esforço do meu mandato. Está bem? Já fica aí garantido. Dilma, finalmente, ouvi a palavra da Dilma, que também é conselheira da OAB, mas representa aqui o conselho, não é isso, Dilma, Conselheira também do Conselho Estadual. Eu sou representante da OAB na questões sobre drogas, no Conselho Estadual sobre drogas. Eu quero cumprimentar aqui a minha colega doutora Janine, que também é a minha colega na Comissão Estadual da Mulher Advogada e também na Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E a Graziele, que o Lucas também trabalha com você, já me procurou para fazer uma intervenção, quer dizer, intermediar o contrato junto da Secretaria de Estado e Educação, para que a gente possa conversar por meio do... Eu, nesse caso, representando a OAB, levar esse projeto para a Secretaria de Educação, para que eles possam explicar melhor, quem sabe fazer uma parceria nos trabalhos que estão em andamento, não é, Graziele? O deputado Antônio Jorge, a gente agradece muito, falo aqui pela comissão, porque o Lucas também, eu conheço o doutor Lucas, e ele me pediu para fazer essa intervenção. E o senhor deixando as portas abertas, eu acho que é um início para nós começarmos a conversar na Comissão de Direito na Escola, que é uma comissão que faz um trabalho muito importante. Outro trabalho importante, doutora Cristiane, eu estive lá em um seminário de mediação, e a doutora Francis, lá, que é também, doutor Zé Henrique, que é defensora, ela tem um projeto muito interessante que me falou da parceria que tem com a Secretaria da Educação, que é, o projeto se chama Gentileza Gera Gentileza. É a defesa, ela vai a todas as... É o MESC. É o MESC. É um desses, com esse projeto MESC. Então, eu achei muito interessante, porque foi aprovado no Código Civil a mediação, que já está nos tribunais, e eu acho esse projeto de mediação na escola, o que a gente também trata na UAB, muito interessante, que é através da mediação que a gente vai conseguir fazer a transformação. Porque não adianta, nós trouxemos aqui o Grego Burká, para fazer um seminário no Conselho de Política de Drogas, ele disse para a gente, eu perguntei para ele, então, como que a gente vai fazer intervenção nas escolas, falar de política sobre drogas para as adolescentes e crianças? O melhor seria a gente não ter que falar, porque quando chega a falar é porque o problema já está instalado. Então, mas ele estava falando, o melhor seria que nós falássemos em ações afirmativas, falássemos de outros projetos, a discussão, porque é o que dá resultado. Parece que quanto mais você discute a droga, mais você cria curiosidade naquele tema, nas escolas. Então, as escolas têm que pensar mesmo, são em ações que promovam a prevenção. Eu achei essa audiência muito importante, deputado, desculpe não cumprimentar a mesa, cumprimentar já minhas colegas aqui, cumprimento todas. Eu já conheço a Dra. Raquel, a Dra. Ana Paula, a Dra. Daniela, muito prazer, a Dra. Cristiana, a primeira vez, a Dra. Zé Henrique, mas, deputado, eu achei de extrema importância, porque, quando a gente vê países desenvolvidos que têm problemas que o Brasil não tem, como terremotos, vêm passando por catástrofes, a gente vê esses países não discutindo como é que anda a economia, quais são os números da economia, mas, sim, como é que eles vão reconstruir escolas. E, no Brasil, a gente fica discutindo a economia, o desemprego, e discutindo tantas coisas, mas, e como é que anda a educação, como é que está a escola? E, quando eu li isso, eu achei essa frase interessante, esse texto interessantíssimo. A gente não está chegando a esse patamar ainda em Noruega, Dinamarca, Suíça, mas eu achei esse texto interessantíssimo, que, quando não se tem nada, discutir o quê? Vamos discutir criar escolas? E eu queria perguntar para a doutora Cristiane, então, como é que seria, a partir da criação dessa lei, foi sancionada essa lei agora em julho, 22, 623, 28 de setembro de 2017, que nela fala de medidas protetivas para os servidores públicos, no caso de violência, nas escolas, mas, no capítulo 2, trata da mediação escolar. Então, já está em lei. Então, eu queria saber se vocês, na educação, têm pensado, o que vocês têm pensado de ações nesse sentido, já que existe uma lei? Dilma, é o seguinte, antes da aprovação da lei, eu falei aqui rapidamente na minha fala do programa de convivência democrática. O programa de convivência democrática é um programa que está baseado em educação e direitos humanos e não é à toa que ele está baseado em educação e direitos humanos, porque educação e direitos humanos ela traz essa ideia de historicidade dos direitos humanos, mas que, para aprender questões relativas à cidadania, a essas temáticas, é preciso vivenciá-las, a gente precisa vivenciar essas temáticas, não é simplesmente na dinâmica sala de aula que isso vai acontecer, então, isso precisa perpassar as dinâmicas da escola e traz também a perspectiva do reconhecimento e valorização das diferenças, então, reconhecendo a escola como espaço e encontro das diferenças e, acima de tudo, traz a questão da participação. Então, ele está ancorado nisso, numa perspectiva de educação integral e integrada dos sujeitos. Então, o programa de convivência democrática já fazia, ele já traz essa ideia da prevenção da violência no ambiente escolar e dessas discussões de forma mais ampla dentro do ambiente escolar. Então, com relação à mediação de conflitos especificamente, a gente já tem alguns projetos mais pontuais que a gente está buscando expandir. Nós temos um projeto que foi feito em parceria com a Proeduc, com a Crédica, com a coordenadoria em Araçuaí, que é a coordenadoria de Teoflotone, uma formação de 40 horas, dos profissionais de cinco escolas de Araçuaí aqui em Belo Horizonte, implantando mediação de conflitos, núcleos de mediação nessas escolas. Então, isso é um projeto que é uma parceria com o Ministério Público. Nós temos a parceria com a doutora Francis, que é uma parceira da educação, tem atuado e ela atua sempre na ideia da mediação, da implantação, mas a gente quer avançar para a gente criar um pensamento de cultura de mediação das escolas. porque a gente tem que reconhecer nas nossas escolas que o conflito vai existir. Onde tiver duas, três pessoas pensando diferente, e é graças a Deus que as pessoas pensam diferente, porque, então, o mundo ia ser muito chato, a gente vai ter conflito. O que a gente não pode é deixar que conflito vire confronto. Mas a gente precisa disso também, ouvir, nós precisamos ouvir os jovens. Nós temos que parar de acreditar que só nós sabemos que nós chegamos na idade adulta e que só a gente que sabe, que só a gente tem conhecimento, que só a gente vai passar alguma coisa para eles. A gente precisa ouvi-los, falar das experiências deles. Eu só vou concluir para fechar a resposta. Falar e conversar com eles. Então, a gente precisa desse diálogo, mas a gente precisa dialogar também com os profissionais da educação, não tem dúvida disso. até porque a gente tem na contemporaneidade novas formas de socialização, novas formas de contato. É inegável a questão da tecnologia. Não adianta, a gente não vai negar a tecnologia. A ideia da internet, e quando a internet começou a caber num dispositivo móvel desse tamanho que você carrega para tudo quanto é lugar, influenciou nossas vidas. Eles estão muito mais ligados nisso do que nós, mas nos influenciou. Se nós observarmos as nossas formas de comunicação, de ação, mudou. A gente usa o WhatsApp, a gente passa a ligar menos, a gente se comunica via rede social. Então, isso também permeia a nossa vida, mas a deles principalmente. Então, a gente precisa trazer isso. E um outro projeto também, em parceria com o Ministério Público, é um projeto que está no âmbito da Comissão de Justiça Restaurativa do Fórum Lá do Cia, que a gente está implantando também em Belo Horizonte, que é também a implantação do projeto de justiça restaurativa nas escolas. Então, a ideia da mediação, da justiça restaurativa, de práticas restaurativas, é uma ideia que permeia o programa de convivência democrática e a gente está, a cada dia, buscando implementar. Implementar a política pública em Minas Gerais é um desafio. é um desafio. Hoje, nós estamos em 853 municípios e nós temos uma rede de 3.654 escolas. A gente ainda oferta anos iniciais de ensino fundamental. Então, é um grande desafio, mas essa é uma forte premissa para a gente. Só para fechar, doitado? Para fechar, então, Dilma. Só para fechar, eu levei ao Conselho essa proposta da mediação, eu acho que para falar um pouco de prevenção às drogas entre adolescentes, crianças, e eu queria depois uma audiência com a Ascreda de Educação para ver como é que a gente pode traçar isso em nível estadual, já que não existe um projeto único, porque, como a doutora Francis disse, a gente tem que ver o local, qual a realidade daquele local, projeto que se aplica Belo Horizonte, talvez não se aplique no Vale do Tiquetionha. Então, acho que é complicado, não vai ser fácil isso, não, mas eu acho que juntos a gente pode crescer. Muito obrigado, viu, Dilma, também da audiência, já se justifica pelo encontro, de vários encontros aqui. Nós temos mais três inscritos, é uma pena, quem fica para o final fica prejudicado, mas é uma questão física, cronológica, e eu vou pedir, então, nós temos aqui o Cabo Brenner, o Levi e a Cida, e eu vou pedir bastante brevidade para a gente poder fazer um fechamento em função do horário. Mas está inscrito aqui por ordem o Cabo Brenner, que já foi saudado aqui pela major, por todos nós. Pessoal, boa tarde a todos, cumprimento o deputado, o senhor major, com a permissão da senhora, vou ser bem breve, bem pontual, meu nome é Brenner, já me apresentaram aqui, e eu sou um policial militar que todos os dias, eu visse a minha fada para servir à sociedade mineira. E, quando eu era criança, eu convivi com pessoas usando crack ao meu lado, só que eu fiz proerde, eu fui aluno do programa de prevenção, não só um programa, o maior programa de prevenção às drogas que existe no mundo todo, e eu aprendi muito bem que as drogas sempre vão existir, só que eu posso dizer não a elas na minha vida. Então, com esse pensamento que me foi passado enquanto criança, eu cresci e desenvolvi o interesse de ser policial militar através do programa, através de uma policial militar que me deu aula aos 10 anos, isso no ano de 2001, aos 18 anos eu tive a oportunidade de prestar o concurso da polícia militar e me tornei policial e, na primeira oportunidade, fui instrutor do Proerde, hoje eu sou da equipe de treinamento também, sou um dos mentores do programa e um grande fiel e defensor desse programa. Dizer a todos que o programa, esse problema de drogas é bem maior do que vocês estão imaginando, bem maior mesmo. Por quê? Hoje eu trabalho na patrulha escolar, inclusive nesse bairro Santo Agostinho e no Barro Preto. Então eu convivo diariamente com esse problema. Eu, a minha farda, os meus equipamentos, a minha viatura, só eu. A minha equipe sou eu. E todos os dias eu até levo um pedido que encaminhe, por gentileza, é Tiziane, que encaminhe, por gentileza, a Macaé Varisto, uma das minhas aflições, que são dois bairros nobres de Belo Horizonte, mas que não existe horário para o aluno entrar na escola hoje. O aluno, ele pode chegar sete e meia da manhã que ele vai entrar para a escola sete e cinquenta. Ele pode chegar oito e quinze que ele vai ser colocado para dentro oito e quarenta. Ele pode chegar nove horas da manhã que logo depois de recrê ele vai entrar para a escola. Ele pode chegar onze horas da manhã que ele vai entrar para a escola. E eu não estou negando o direito à educação dele, que lógico, tem que ser, sim, defendido, só que nenhum direito na nossa vida é absoluto. Não adianta eu querer chegar no banco quatro e cinco e querer sacar meu dinheiro. Então, o que acontece aqui nesses bairros, e estou falando de experiência própria, que os alunos, hoje, e aconteceu, e eu fiz apreensões, conversei com o pai, que deixou o aluno na porta da escola dez para sete da manhã e eu fiz a apreensão dele sete e meia usando droga antes de ir para a escola. Por quê? Porque sete e cinquenta ele pode entrar. E não adianta eu falar com a diretora, poxa, o horário não é sete horas? É, mas tem que colocar para dentro. Pois é, mas eu estou lá fazendo apreensão e só três semanas atrás, no CIA, fui na sexta, na segunda, na terça e na quarta. Na segunda com uma apreensão, desculpa, na sexta com uma apreensão, na segunda com três apreensões, na terça com nove apreensões e na quarta com mais duas apreensões todas por uso de droga antes de ir para a escola. Então, é uma aflição que eu convivo com isso diariamente aqui em bairros nobres de Belo Horizonte. Não quero nem imaginar como deve ser em outros bairros. Já tive ocorrência de alunos fumando droga dentro da sala de aula, aqui no Santo Agostinho, não estou falando lá no, sei lá, na comunidade, não estou falando aqui. Alunos que eu tenho registrado, enrolando cigarro de maconha e tirando a foto dentro da sala de aula com o professor ao fundo, passando a matéria e mandando no grupo do WhatsApp. Fumei aqui dentro da sala. Então, gente, não existe outro caminho mais eficaz do que a prevenção. e o caminho já está dado. Já existem programas que fazem esse papel e o maior deles é o PROERD. Existem vários policiais que são capacitados, que são voluntários, que têm energia e que querem muito trabalhar nessa iniciativa e o que a gente realmente precisa de apoio. A major Ana Paula já disse muito bem que é muito barato, então, eu gostaria só de usar aqui esse momento para pedir àqueles que não conhecem o programa, nós nos colocamos, eu particularmente me coloco à disposição para poder apresentar e pedir realmente você já tem o caminho na mão da prevenção, já tem o programa, a gente realmente precisa desse apoio. Ok? Boa tarde, obrigado. Muito obrigado, Brenner. Já assumimos aqui o compromisso com a major Ana Paula, nós vamos não só reproduzir mais uma vez uma emenda na Lua esse ano, a lei orçamentária, mas vamos promover também o encontro de vocês com o líder do governo aqui na Assembleia para fortalecer essa ideia. Então, é supermeritoso, reconhecido, mas temos que ter uma ação prática de fortalecimento para ela e nós vamos tentar através do nosso mandato. O Levi queria fazer uma exposição, está muito prejudicado pelo tempo, mas, por favor, faça uso da palavra. O Levi é do CRAS de Licínia, não é isso? Boa tarde a todos, como o novo deputado sempre está convidando a gente a poder participar com a assessoria da TAMI, pessoal, e mais do que, claro, mais do que prevenção é o melhor caminho. E eu sou da cidade de Licínia, uma cidade de 20 mil habitantes, sou da Igreja Batista e hoje trabalho dentro do CRAS e devido à situação como ela própria disse, que devido à procura dos pais com o problema com os alunos das escolas, nós unimos Proerte, Prefeitura Municipal, escola, pais e Igreja Batista e criamos um projeto dentro da nossa cidade onde os próprios jovens de dependência química procuram para trabalhar no nosso projeto. E a gente atende em uma semana 5 mil alunos com o projeto, com palestra, com divulgação na escola, trabalho em sala de aula, porque a melhor forma e o melhor caminho que nós vamos conseguir é unindo todas as forças para esse combate. Não vai ser ninguém que vai conseguir sozinho e nós somos exemplos disso. Nós conseguimos dentro da nossa cidade 21 internações sem precisar ser internados. Eles ficaram internados dentro do próprio projeto, trabalhando com a gente, a gente acompanhando no dia a dia e não precisou de casos de recuperação. E a nossa escola, hoje, nós conseguimos introduzir dentro do nosso município, polícia civil, é civil não, qual que é aquela? Guarda municipal, dentro da própria escola, que foi um pedido dos pais, que acompanha o dia a dia e o índice de criminalidade dentro das nossas escolas diminuiu. Pode passar nas fotos. Isso foi o primeiro ano do projeto. Está vendo? A gente trabalha a combinância do projeto, volta um pouquinho, a combinância do projeto termina com uma gincana, onde toda a rede escolar faz uma passeata na cidade e vão para o centro da cidade. E, nesse dia, o comércio não vende bebida alcoólica. Pode ir passando. Essa é uma apresentação que a gente faz. Está vendo? A cidade lotada, todo mundo vai para a praça no sábado. Está vendo? Tem apresentação de artes marciais. O pessoal, esse é o sargento, mexe com o Proerde lá, porque a gente palhaça saiu, gente. Pode ir lá. Tem a ação social, o pessoal da comunidade vai para a praça, e tem final de pressão, corte de cabelo. É um dia que a comunidade para para o Diga Sim a Vida e Não as Drogas. São as alunas, tudo trajado. Essa é a palestra dentro da escola, na semana, decorrente. Esse é o prefeito municipal, esse é o diretor do CRAS, que lá é eu, que lá é o pastor da nossa igreja. Lá é na escola, na rua, mais celular, né, gente? Senão você precisa enxergar mais ou menos, mas é que ele é um concurso de música e de dança, que eles ficam 15 dias preparando. Aí vão indo, na praça também, a sota é horrível, né, gente? Ô, Jesus. Está vendo lá o pessoal? A gente pegou, que lá é na nossa igreja, tudo pequenininho, mas não tem como ampliar. Esse é um ex-rescuperado que está lá, que está pequenininho, gente. Aí volta. Ele é um ex-rescuperado do projeto, esse cara, ele tem problema psicológico, ele não consegue gravar nada mais, devido ao crack. Pode ir. Lá na praça. Esse é a nossa equipe, está vendo que é só adolescente? Adolescente e jovem. está vendo esse rapaz que está aqui? Ele teve um projeto na Cristolândia agora, ele é um ex-rescuperado, sem clínica. Ele trabalha dentro do nosso projeto. Pode ir para a gente. Esse é o pessoal da nossa equipe, com trabalho no campo. Esse é o pessoal, são os alunos das escolas, trabalhando dentro da nossa igreja, na construção de cenário. A gente trabalha todo sábado de manhã, todos os alunos, estão construindo. Qual o tema é esse ano? Esse é um... Só isso. Só isso, pode tirar aqui. Olha lá, que pesado. É muita coisa no pendrive. Tinha até vestido de noiva ali. Mas, o que eu queria mostrar... O palhado era você, mas a noiva não é não. Só a noiva só. Então, gente, o que eu queria nessa audiência mostrar, que a melhor forma de trabalhar é trabalhamos juntos. Tanto polícia militar, escola, nós temos os poderes nas nossas mãos. E eu sei que a gente junta, a gente vai conseguir chegar a um lugar. Porque uma cidadezinha tão pequena, com pequenas ações, a gente conseguiu fazer alguma coisa. Onde que todo mundo se envolveu, polícia se envolveu, a escola se envolveu, a igreja se envolveu, o prefeito deu total acesso, por isso eu estou aqui até hoje. Ele me mandou, disponibilizou o capo, me vim estar aqui hoje falando sobre o projeto que está acontecendo lá. E o projeto hoje, nós vamos estar há 15 dias falando para três cidades, nós vamos falar para 15 mil alunos. E são o quê? Alunos da nossa escola. Muito bem. Só isso aí. Obrigado. Parabéns, Eu tenho muita satisfação de conviver com você, mais uma pessoa implicada. Eu sempre insisto aqui que tem coisas que a sociedade faz melhor do que os governos. O governo precisa ter humildade de reconhecer essas ações, se somar a essas ações. E em política de drogas, muitas vezes é necessário que, para além dos nossos papéis funcionais, a gente tenha alguma implicação de coração, porque é uma ação sempre difícil, muitas vezes frustrante. Então, parabéns a você, ao município. Eu, quando fui gestor, quem sabe que esse ano leva para a Macaé, a gente tentou muito fazer um concurso de experiências exitosas. Não só para premiar e reconhecer, mas, principalmente, para as pessoas se mobilizarem a divulgar os seus trabalhos. Porque um trabalho dessa natureza precisa ser conhecido por todos, porque ele é exemplar e pode ser reproduzido. Então, parabéns. Fica aí a sugestão para pensar. Seria muito interessante a gente publicizar ao máximo essas iniciativas. O Cida, desculpe pelo atraso da hora, mas, quando você pediu a voz, já estava todo mundo inscrito. A Cida é membro do Conselho Estadual de Saúde. Estadual, não é, Cida? Municipal e Estadual. Eu sou membro do Conselho Municipal de Saúde, do Estadual, e sou conselheira de Políticas Públicas, também, da Assistência Social. O que eu vim aqui, exatamente, porque eu nasci filho de militária, eu tenho a honra de dizer isso, meu pai só tinha um defeito único, era cruzeirinho. Eu nasci na cidade de Goiânia, em Minas Gerais. Quando eu vi o pastor dizer que ele apanhou dessa forma, agora eu entendo quando a mamãe dizia que, se a gente fumasse, íamos engolir o cigarro aceso. Aí, já doía. Nunca fumei, nunca bebi. E eu tenho a honra de dizer isso, não porque eu tenho preconceito, eu não tenho preconceito de forma alguma, mas eu sabia que o couro seria selado, porque eu apanhei muito também. Nós todos apanhamos em casa, somos do interior, somos de Goiânia, e diz que lá em Goiânia nasce mulher, um pouco mulher. Eu também sou de Goiânia. É um pouco mulher e um pouco onça. E eu também bati nos meus filhos, porque não tem como educar filhos sem bater. Eu dei pelo menos um couro em cada um deles, porque eu tenho quatro meus e quatro adotivos. Não tem como educar sem dar umas boas palmadas ou, às vezes, um couro para nunca mais esquecer. O meu caçula, hoje, tem 22 anos, ele apanhou aos 14 para engolir cada palavra que ele disse para mim. Eu fiz ele engolir uma por uma. Eu também sou conselheira de política para mulheres. Eu queria agradecer a Defensoria, porque nós vamos começar um curso, dia 30, só para mulheres, e eu gostaria, se a senhora pudesse, convidar as outras mulheres também, porque esse curso começa... A senhora não está sabendo? A Defensoria Pública? Sim? Quem? Ele? Então, só para mulheres. E a gente vai fazer esse curso, Defensoras Populares. Começaremos dia 30. E o senhor poderia, depois, fazer esse convite, porque temos muitas mulheres maravilhosas aqui, que poderiam também aproveitar e fazer esse curso. Eu estou inscrita já, estou muito feliz para mais um curso de Defensora Popular. É o que eu sou. E eu sou do Crasse São José. Eu gostaria de agradecer à Reginaldo Pampulha, do qual eu hoje faço parte. As minhas amigas que não puderam esperar e amigos da Oeste, que tiveram que ir embora. A Silvana Cecília, que é assistente social pós-graduada, que teve que sair, porque teve outros compromissos. E o Edson da Oeste, também, do Conselho de Saúde da Oeste. O Major Hernani, que é o presidente do CONCEP, que eu faço parte, que não pôde vir. Eu gostaria de mencionar o nome dele. Major Hernani Ferreira Leandro, reformada da PM, que é presidente do CONCEP da 125, também, que eu faço parte. Então, eu me sinto na obrigação de estar dizendo alguns conselhos, porque eu sou uma pessoa que aprendi com o meu pai a ser o que sou. Ele sempre trabalhou para a comunidade, e eu também faço o mesmo. Eu agradeço ao doutor Antônio Jorge, que foi nosso secretário estadual. Não vamos esquecer isso jamais. E eu gostaria que o senhor fizesse esse convite, por favor, para as outras mulheres maravilhosas, que é um grande curso que a Defensoria vem nos dando o privilégio de fazer, começando dia 30. Muito obrigada. Tudo de boa a todos. Obrigado, viu, Cida? Muito obrigado pela sua intervenção, pelo seu alerta ao convite. Eu vi que você falou uma hora da televisão. Há um regramento aqui na questão da programação ao vivo da Assembleia, e tem um critério que faz um rodízio, então, hoje, nós não tivemos a audiência coberta integralmente, mas está integralmente coberta ao vivo no YouTube e gravada. Então, quem quiser reproduzir ou rechecar alguma orientação, alguma fala aqui, nós temos o acesso, não só às notas taquigráficas, mas também ao YouTube. Bom, eu não tenho nada, eu, pessoalmente, a acrescentar. Quero dizer que, na minha jornada de parlamentar, a riqueza que é sempre a audiência pública, a gente aprende demais, e queria, mais uma vez, ressaltar o compromisso dessa comissão, que nós queremos construir, de forma ascendente, essas balizas legais para as políticas e sobre drogas no Estado. Você vê que imensidão de compreensões e contribuições que nós tivemos aqui. Nós estamos pensando uma metodologia, todos os atores aqui envolvidos serão convidados a participar desse esforço que eu estou chamando de ascendente. A gente pretende, como fizemos na lei sobre unidades terapêuticas, deixar, quando a propositura estiver escrita, sobre consulta pública, para que todos possam opinar nos seus contraditórios, nas suas adições, subtrações, mas já deixo aqui o convite e o alerta que nós vamos procurá-los para opinar nessa construção e nessa obrigação que eu acho que essa casa tem de tentar transformar algumas ações em políticas de Estado. A palavra está livre para aqueles que já se manifestaram, se quiserem fazer uma consideração adicional. doutora Raquel, major, doutora Daniela, Cassiane, aprendi já a falar o nome dele, doutor Zé Henrique, Janine. Estão agradecendo muitíssimo em nome da nossa Assembleia, na qualidade de autor do requerimento, mais uma vez eu quero agradecer muito, e não havendo mais nada a ser discutido, nós encerramos essa audiência pública e convocamos os membros da comissão para a próxima reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.